E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje começa o mês de abril. E o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30 é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge de Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo. Beijão. Forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais. Eu não sei qual é o melhor local para ficar a câmera, mas vamos lá. Eu tenho que selecionar agora a corporação que eu vou jogar. Apareceu a corporação para vocês aí também, né? Já, já está escolhendo. Já estou fazendo o draft aqui das primeiras cartas. Porra, vocês estão de sacanagem, cara. Isso não é draft, né? Tá, tá. Já começou o Henrique, mas não deu nem um minuto. Tem 38 segundos de gravação e já começou. Ele tem que fazer juízo ao apelido dele, cara. O cara tem uma reputação zelapa, qual é? Calma, agora faz silêncio aqui, eu preciso me concentrar. Eu não tenho aqui... Aqui começa com 60 dinheiros. E quando eu jogo uma terra de carta, eu pago 3 dinheiros a menos. E tenho essa roubada, que eu acho bem roubada, que é a Ecoline. Ah, então eu posso pegar essa aqui, que eu boto floresta com 7. É, isso aqui eu vou selecionar. Next. Beleza, já abriu as cartas. Não, cacete, isso tu vai ver qual é o mongol. E você está falando, por isso que eu falei que não preciso nem ir. Bem, deixa eu ver se está tampando alguma coisa aqui, ó. Não. Eu estou conseguindo ver de boa, né, galera? Ou eu estou tampando alguma coisa para vocês aí. Bicho, sabe quando você está olhando para a tua tela e você já consegue ver, assim, a sombra do macaco? A sombra do macaco chegando? Que está aparecendo aqui, no fundo, eu estou conseguindo ver. Deixa eu mudar a minha facecam de lugar, porque ela está tampando ali, ó. Deixa eu pôr para cá. Eu acho que aqui em cima vai ajudar, vai ser melhor. Se eu botar a facecam ali para cima, fica mais jogo. Guilherme. Fala aí. Na esquerda, você consegue ver as habilidades da sua concoração. Isso é importante. Na direita, depois das suas cartas, você tem quatro campos, tá? Cinco campos. O primeiro são seus recursos naquelas cartinhas que você vai botando. Por exemplo, animais, essas coisinhas, tá? O segundo são os tags que você tem. Ciência, espaço, essas coisas. Ponto de vitória, isso não importa, não precisa ver durante o jogo. As suas ações, tá? Que é a quarta entrada. E, no final, os efeitos que você tem habilitados. Tipo, desconto em carta, bônus quando você faz alguma coisa. Tá bom? Isso ali, obrigadão. Vai ficar muito handcapped. Não, tranquilo. Cara, eu estou vendo o macaco igual o Guilherme. Que a seleção de mão inicial veio, assim, uma beleza. Ainda tem que pagar três por cada, maluco. É. Cara, tu não viu o que veio pra mim de corporação? Que lixo. Calma, calma. Não se emocionem, não. Deixa eu ver aqui. Você quer colocar todo mundo? Tá todo mundo na... Não, o que eu acho maneiro, cara, é que, tipo assim, não tem tempo. Então, a gente pode vir de boa. Chocolate de... Tem, 45 minutos. Boa noite. Não, cara. Não vai durar 45 minutos. Dias, Henrique. Ah, dias? Ah, é. Ok. Pronto. Peguei essas aqui. Vamos lá. Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Caraca, maneiro. Uma hora atrás de uma hora e ela me seguiu. Duas horas, dez horas. Pô, teve uma hora e ela me seguindo o Aftermath com o Aftermath fora do ar. Isso é bom. Isso é bom. Deixa eu ver aqui. É só que a gente já tá em casa. Quarentena tem os seus prós, né? Tem os seus prós. Não, daqui, meu irmão, daqui a nove meses vai ter a nova geração, Quarenteners, né? A mãe que nasceu durante a quarentena... Quarentenials. Não, Quarentenials vai ser daqui a 20 anos, quando eles estiverem, sei lá, fazendo novas tecnologias biológicas e caralho. Ah, nós sermos no meio da dor, no meio do vírus e caralho. Sacou? Cara, eu tô na dúvida aqui do que eu vou escolher. Eu perco um de produção pra ganhar dois de titânio? Não. Cara, eu vou pegar essa e essa. Done. Ah, yes. Beleza. É, eu já fiz a seleção de cartas iniciais, só esperando vocês agora. É, só tá faltando... Todo mundo já foi, né? Já foi, agora vai começar. Bem, o primeiro sou eu. Que delícia. O primeiro sou eu. Só pra saber, eu sou o roxo, o Fabrício é o vermelho, o Marcio é o verde. E o Guilherme é o amarelo. Exatamente. Quais foram as corporações? Fabrício tá... É de Ecoline que eu posso... Se você deixar o mouse em cima, ele diz. Você pode ver o jogador. Qual é que tu tá, Marcio? Eu tô com a Foblog. Não, Foblog. Que é a que dá bônus... Com catástrofe. No Titânio. Não, no Titânio. Ah, tá bom. O Titânio dela vale mais... Mais dinheiro. Entendi. Entendi. E a tua qual, Facção? É qual, Guilherme? Eu tô com a Mining Guild. Boa. Boa também. Com os mineiros lá. Caraca, eu que tô com o pessoal do PSOL, né? Do Partido Verde. Vocês tudo com samanco, samanco, miliciano, e eu tô aqui de Partido Verde. E o Henrique tá com... Eu tô com a Inventrix. Eu sou aquele que posso fazer coisa dois pra cima e pra baixo em qualquer necessidade. Tipo, se precisar mais fogo, mais caro. É, eu consigo manipular as estatísticas. Entendi. Tá, vamos lá. Eu vou querer fazer... Onde que tá o bagulho que marca meu dinheiro? Não tem, né? O dinheiro tá ali embaixo, Fabrício. Do lado do nome da... É, mas a produção de dinheiro. Em cima. Ah, tá certo, tá certo. É a barrinha. A barrinha em cima é a barrinha. O marrom é a produção. Embaixo é o que você tem acumulado. Lembrando que a gente tá com tudo zerado, porque a gente tá jogando a era das corporações. Então a gente começa zerado. Esse jogo demora um pouco mais. Não, não. É a era das corporações que faz o caráter do ser humano. Eu também acho. Começar com o joguinho mole-mode. Beleza, é essa. Eu tô jogando com as confirmações pra não fazer nenhuma besteira, mas vai lá. Vai lá, não, que sou eu. Essas são duas ações. Na verdade, eu tô me esquecendo das ações todas que eu posso fazer. Tô nervoso. Vou pegar o manual. Ah, Guilherme, você também não sabe do jogo. Lá em cima, tá vendo a parte de cima? Tem os milestones, quando você quiser comprar um milestone. Tem os standard projects, que são aqueles projetos padrões que você pode fazer. Clica lá pra você dar uma lembrada. E tem os all awards, que são as pontuações que vão ser premiadas no final. O milestone também é pontuação. É, mas milestone é você compra ele na hora. Mas você tem que cumprir o requisito dela na hora. É. O award, ele só é veriscado no final do jogo. Aí, no caso do awards, ganha o primeiro e o segundo colocado. O primeiro ganha cinco pontos, o segundo ganha dois. Não, valeu mesmo, galera. Mas já sabendo que eu já não costumo ler regra de jeito nenhum. Deixa eu te falar, tu não jogou o terraform mais físico com a gente, não? Já, o Guilherme já jogou assim. Não jogou, mas faz tempo. Sei lá, deve ter uns seis meses, né? Mais, cara. Muito mais, contigo, e tem mais de um ano. Justamente por isso, eu joguei tutorial aqui, saco aí. Beleza, beleza, beleza. Quando eu fizer besteira aqui, vai ser porque eu sei que eu tô fazendo besteira. Eu só tô com uma carta e eu tô bem... Eu não te dou mais nenhuma dica. Tá bom as dicas agora. Cara, eu tô bem bolado. Eu tô bem bolado. Porque... Eu comecei com pouca carta. Então, eu acho que já vou começar a marcar... Esse jogo é muito top. É, Miran, é muito bom mesmo. Eu gosto absolutamente dele, mas já tô fazendo merda. Fica tranquilo, joga long e você vai ter ampla oportunidade pra fazer muitas delas ainda. É, vamos fazer bastante merda. Bem, eu vou... Eu vou de quê? Eu não sei o que eu vou. Aqui eu perco um de produção de grana pra subir dois de calor. Cara, foda-se, né? Isso aí, cara. Foda-se, cara. Quem não morre não vê Deus. Foda-se, cara. 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 E foi, cara, assustador. Eu joguei contra um coreano, maluco. O coreano fez as ações que todo mundo que é ao meu redor que joga Tisouken considera uma merda. O cara fez todas elas no primeiro turno. E ganhou, né? Porra, passou o cerão, malé. Me enfiou a parada. Passei vergonha mais uma vez. Foi eu e o Márcio jogando terraforma lá com o pessoal da... Jogando terraforma com o pessoal da estante, né? A gente acostumado a fazer fazendinha. O Edu lá estuprando a gente de velocidade. Puxando. O jogo terminou em meia hora, 40 minutos. Não, foi tão rápido não, mas foi uma hora, sei lá. Foi bem rápido. A gente tá acostumado a jogar num jogo desse aqui, né? Duas horas. Mais até. Quando a gente joga com as expansões, mais. É, mas as expansões realmente adicionam tempo até mesmo no jogo normal. O que você completou, rapaz? Eu completei o turno, aí ele vai mostrar as ações que eu fiz. É, ele mostra tudo que a pessoa fez e tudo que ele tá ganhando. Pô, mas por outro lado mostra uma velocidade que às vezes é difícil até registrar, né? Você pode clicar no jogador, no número do jogador do outro. Ele vai dizer tudo que o cara tem, tá? Ele vai dizer a quantidade de carta na mão, quanta vitória. Tu fez duas ações ou, Márcio, fez um esquipô? Fiz duas, cara. Eu fiz uma... Eu fiz a mina em Pavones Mons. E baixei aqui uma carta, é o Tartígrado. É uma bactériazinha lá que eu fico botando uma bactéria todo turno nele. No final do jogo, cada quatro bactérias nele eu ganho um VP. É, eu vim com umas cartas iniciais. Você teve a oportunidade de escolher, mas, cara, eu acho que não tem opção de draft ainda aqui, né? Tem, tem, mas o draft ele não entra... Caraca, calma, hein? É porque o Henrique fez a parada e ele vem pra gente. Aparece pra gente o que ele faz. O draft é só durante o jogo, Bicho. Primeira rodada não tem draft, não. Ah, não tem? Não. O draft, ele entra no jogo. Isso. Mas é agora, depois que a gente passar aqui, vai ser draft ou não? Vai ser draft. Porra, show de bola. Porque, meu irmão, tipo assim, já começar com menos grana e não conseguir comprar carta vai ser sinistro. É, começar com zero é sinistro. Deixa eu ver. Standard Project. Pô, vocês estão reclamando do que? Eu sou o que começa com menos dinheiro. Para de chorar. Pô. Toda hora que eu passei essa parada de confirmação de jogada, parece que deu merda, sabe qual é? Tô achando que deu merda, que é o servidor. Caraca, Henrique pegou duas cartas. Cara, eu não tenho carta para jogar. Vocês têm carta para jogar? Vocês compraram três cartas? Vocês chegaram a comprar três cartas ou não? Alô? Estão me ouvindo, não? Caraca, mano. Está todo mundo mudo. O que que eu ouvi? Caiu? Vocês estão me ouvindo, não? Estamos. Agora, gente. Então fala, porra. Ué, a gente está falando. Não, a gente não estava ouvindo, não. Eita, porra. Então deu alguma zoada aí que ninguém apareceu. Deu alguma zoada. Eu não ouvi mais nada. Daqui a pouco que eu ia em silêncio. Eu até comecei a falar aleatório que eu falei, porra, se ninguém responder, eu estou só... Eu escutei que você estava falando dos 45 minutos. Eu perguntei para vocês se vocês compraram mais de três cartas. Não, eu só comprei duas no início. Eu só comprei três. Então significa que todo mundo vai passar, que eu não sou só eu que estou passando vergonha, não. Não. Eu tenho 11 cartas na mão. Ah, é. Ele usou o bagulho aí e pagou. Ah, tá. Eu ganhei cinco cartas nessa rodada. Nossa, é isso. Vamos lá. Cara, eu vou passar. Eu estou fora. Eu ainda tenho uma... Você não pode fazer uma ação e dar skip. Exatamente. Isso não faz você passar, tá? Tem que fazer pelo menos uma das duas. É, isso é importante. Pô, se eu tivesse no computador, eu podia abrir o meu canal do Twitch e aí poderia ficar os dois jogando. Aí, cara, veria os dois canais. Dá para fazer um do lado do outro. Já viu, Fabio? Show, sensacional. Dá para dar mais merda. E aí, cara, o que vocês estão fazendo durante essa quarentena? Estão jogando o quê? Dentro de casa? Estão jogando Board Game Arena? Lembrando que ontem teve jogatina da galera aqui no canal. Jogamos bastante. Quem não viu, depois pode clicar na etiqueta vídeos aí em cima, na Twitch, que tem os vídeos anteriores para vocês poderem dar uma olhada. Como é que está a situação de vocês? Está todo mundo em casa? Safe? Batucar no dar, hein? Guarda a mãozinha aí. Segura a mãozinha. Sei mal. Senta em cima da mão. Senta em cima da mão. Até em silêncio, maluco. É, até em silêncio. Até em silêncio. Até em silêncio. Nunca vi minha mesa aparecer em tamborim, pô. Vocês escutam qualquer coisa. É, a gente está vendo. A gente está reparando. A gente está percebendo isso. Pena que o percursionista não tem tanto talento assim. É, vai trabalhar com o Carlinhos Brau, pô. A Timbalada. Ai, ai. O outro passou assim. Caraca, velho, pô. Não, esse aí foi o mal. Aí, a gente está sabendo jogar legal, né? Mas todo mundo passando. É o meu primeiro turno, né? Não, mas era o primeiro turno, né? Sim, pô. Cara, era das corporações assim. Caralho, maluco. É o Marcio 12 de janeiro. Eu já me ferrei. Os caras estão fazendo produção de tudo. Eu não faço produção de nada. Eu não tinha dinheiro de nada. Ok, o Guilherme conseguiu estar com menos dinheiro do que eu. Pô. Zerei. Aí, agora é o draft. Cada um vai escolher uma casa e passar para o próximo. Não, o draft... Agora a gente vai começar o método de draft. Galera, esse é o método que eu acho o mais maneiro. De jogar até na versão física. Ele vai demorar mais, vai deixar o jogo mais demorado. Mas, para mim, é o mais maneiro. Caraca, essa parada aqui. Não, não dá para jogar sem o draft, não, cara. Sem o draft, o jogo fica muito aleatório. É porque você ganha 20, Guilherme. Mais o que você guardou e o que você está produzindo. Eu não guardei nada. Então, você tem 20. Lembrando que você pode usar o minério em algumas cartas de construção. Guilherme, no draft agora, cara, tu só vai... Primeiro vai escolher quatro cartas. Tu vai receber quatro. Vai escolher uma para ficar. Depois, três. Escolher uma. Assim por diante. Aí, depois, vão abrir para você as quatro cartas que você ficou para você comprar. Cada uma vai custar três. Será que ele escolheu uma? Então, eu creio isso. Sim, agora tem que esperar todo mundo fazer isso para abrir a tela de novo. Não me pareceu que ele faz isso ao mesmo tempo, né? Sim, mas tem gente que ainda está escolhendo, Henrique. Não, não. Eu falei que não me pareceu fazer ao mesmo tempo. Faz. Ele abre para todo mundo. Aí, depois que tu escolhe, ele fica esperando os outros acabarem de escolher para abrir a próxima. Show. Tem um bagulho que ele deixa eu pagar. É o minério ou o titânio, não é? Onde é que o símbolo tem essa parada? Isso. Lá embaixo, lá na sua produção, tem a quantidade de minério e titânio que você tem. Não, isso eu sei. Mas como é que eu sei qual cartas? As cartas que tem o símbolo de construção, que é uma casinha, você pode pagar elas com minério e ferro. E as cartas que tem o símbolo de espaço, que é aquela estrelinha, você pode pagar com o titânio. Quando você escolhe usar uma carta, ele te diz se aquela carta pode ser ou não paga com coisa no canto direito e é superior. Caraca, não vem uma paradinha para dar moral, mano. Não, essa carta aqui, mano, Search for Live, é para dar mais cilada que tem. Tu fica o jogo todo gastando dinheirinho, não vem a porra do micróbio, maluco. Nunca sai. Nunca saiu uma única carta o jogo inteiro. E pior, eu estava comprando duas cartas todo turno. Eu podia ficar manipulando o barato. Quem tiver com dúvida de qual é o nome do jogo, está na descrição aí na Twitch. A gente está jogando porque está lá embaixo, Terraform Mars. Quando eu escrevo no teclado, vocês escutam, não? É. Não tem. Foi mal. Tu está usando dedalheira, mano, dedal, para poder fazer teclado, porra. Não estou não, cara. Eu estava mostrando para o Márcio, batendo com o dedinho, parece que eu estou batucando no fone. E o player está jogando. Não quero isso. Essa carta Bribe de Comitê, ela é, caralho, é boa e ruim, né? Tá, vou selecionar isso aqui. Se ela é mesmo. Se ela é mesmo. Está faltando alguém, tem que dar o último keep para ele abrir para comprar. Agora ele vai abrir para comprar. Estamos na segunda geração. Estamos na segunda compra de carta. Na realidade, primeira compra de carta, né? Ah, é. Tirando a inicial... Primeiro draft. Primeiro draft. Aí, todas as cartas são boas. Como é que você faz? Você sofre. Cara, a carta que sobeu para mim é sensacional. O que eu precisava. Muito obrigado. Alguém deixou passar a ervivo? Deixou passar o heater. A temperatura tem que ser... Menor ou igual. É isso aqui. Porra, é isso aqui. Sem pensar. Eu queria ficar com tudo, mas não vai dar. Hoje não. O mal do homem é a galáxia. Sempre. Ah, e tem mais. Vocês estão escutando o batuque. Eu estou com fone de ouvido e microfone. Se eu estivesse no laptop, o batuque deve ficar mais forte ainda. A gente ia sentir a tua mesa vibrando com o ônibus passando, né? Com dois, três, nove passando na tua porta. Ah, não. Nesse ponto eu não tenho problema não. Eu moro escondido. Não escuto barulho de nada. Porra, agora. Ganhar onde? Ganhar por... Aqui, isso aqui. Ganha. Márcio, foca no jogo. Para de ficar mandando foto no ataque. Show. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Da explanação do Henrique. Dos bastidores. Eu gosto disso. Ai, meu Deus do céu. Pô, falar em explanação, vi em primeira mão a mesa do Kingdom of Kingdom Death. Tá maneiro. Vai ficar maneiro pra caramba. Show. Bacana. Caralho, o vagabundo roubou... Foi na Santa Casa de Sorocaba e roubou o álcool gel. Caraca. Nossa. O pessoal tá pensando que essa parada vai ser o novo crack aí, cara. Tu viu o meme que eu mandei pra vocês depois no grupo? Do cara que tava internado e foi diagnosticado com o coronavírus? Aí ele reclama com o médico porque... Como é que ele pode ter infectado que ele tinha 500 pacotes de papel higiênico em casa? Pois é. Eu vi essa parada. É. Bedeira. Fantástico, né? Ai, ai. Fico feliz em ver que o Márcio voltou ao seu normal. Tava preocupado que alguma coisa tinha acontecido com o meu amigo. Então, felizmente... Deixa ele jogar. Tu não é chato não, né, mano? A atração do padrão dele, tá de boa. Tu não é chato não, né? Fala sério, cara. Tu fica aí parado. Tu liga o relógio, fica esperando só pra ver eu reclamar, que é pra depois tu começar a jogar, né? Tu não é chato, não. Ele é fico de 27. Ele é fico de 27? Mas ele é 27? O cara é rico. É, cara. Eu começo com 10, só que eu começo em dinheiro, pô. Ah! Que incorporação é dessa? Gente, eu queria ler minhas cartas. Mas ele não tá deixando ele minhas cartas em conta turno do outro. É que você tem que clicar no seu carinha. Se você tiver clicando no carinha dos outros, ele vai mostrar como se estivesse indo a carta dos outros. Meu irmão, minhas cartas sumiram. É a minha também. Ah, apareceu agora. Apareceu agora. Não, esse aí foram as jogadas. Agora apareceu de volta aí, ó. Caralho, tu tá ouvindo a tweet, maldito? Não, não tô ouvindo, não. É o que tá acontecendo com a gente igual. É o que tá acontecendo. Eu também não tô conseguindo ver minhas cartas. Cara, acho que a Yard aqui falou que acabou todo o álcool gel da cidade dele. Meu irmão, aqui no Rio também não tá diferente, não. As farmácias não tem mais álcool gel. O que tá rolando de maneiro é que a Ambev fica na Baixada Fluminense aqui no Rio. E ela tá fazendo garrafinhas de álcool gel e distribuindo gratuitamente nos hospitais. Isso foi do caralho. Ela pegou aquelas garrafinhas pequenas, de Coca-Cola pequenininha, tá colocando álcool gel dentro e distribuindo. Isso é do caralho. Puta ação deles. Legal, legal. Tudo bem. Sol nasce até pra cachorro, cara. No meu caso... Hã? No sol nasce até pra cachorro. Eu tenho que esperar mais um pouco, velho, porque... Tem sorte ali na hora, veio as cartas boas, o negócio ficou boa. Não, mas essa carta veio boa agora. Eu vi essa parada que você tá falando aí, cara. Um cara com três carrinhos lotados de álcool gel. A população ficou puta, começou a roubar o carro do cara, mano. O cara com um carrinho na fila do supermercado, cheio de álcool gel. O vagabundo aqui tá maluco, tá maluco, tá maluco, não sei o quê. Cara, sensacional. O vagabundo começou a meter a mão no carrinho do cara e tirar o álcool gel dele. Sensacional. Perfeito. É isso aí, meu irmão. Tem que passar o serol. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Tu viu o do... Silêncio. Silêncio, Henrique. Guarda pra você, filhão. Guarda no potinho. Rapaziada, já estamos aqui, ó. Ao vivo na Twitch, jogando o quê? Terraform mais, ó. Terraform mais versão digital. Sensacional. A live bombando. Só vem. Só vem. Eu gostei muito. Eu gostei muito As cards Porque vagabundo é escroto Três carrinhos não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Aí vagabundo começou a pegar O álcool gel no carro do cara E vambora, maluco Tem que fazer essa porra mesmo Não pode jogar Ué, mas Tem que ser menor ou igual Maior ou igual, bicho Não, mas eu tenho uma carta Chamada Heater Que ela só pode ser jogada Com temperatura menor ou igual A menos 14 graus Maior ou igual Pode ser menor também Essa carta veio na minha mão É maior ou igual Tem que deixar passado o 14 lá Eu entendi errado Eu pensei, porque Menos 30 é menor do que menos 14 Ele fala que a temperatura Tem que estar maior Ah, tá certo, mongol Caralho, Fabrício A lembranatura Não, isso aí Essa porra Não, cara Essa porra É equação de primeiro grau Então a temperatura Tem que ser maior ou igual A 14 Então tem que estar acima De 14 graus, seu burro Vamos aumentar essa temperatura aí Já que o objetivo É aumentar a temperatura Vamos colocar paradinhas Vamos jogar cartinhas Que aumentem o hit Quando você clica na carta E ela não E você consegue fazer a carta Ela pisca alguma coisa na tela Que diz o que está faltando Você tem que poder Cumprir aquela carta Sim Ele te dá um aviso Sim E agora Eu vou fazer alguma coisa O que eu vou fazer NGC Ninguém construiu cidade ainda não, né Porra Não A cara esse bagulho, cara A gente está na área da corporação, cara A gente ainda está se preparando Ah, é Pronto Esquipei minha segunda Ação Vai lá Mas em teoria Deve demorar um pouquinho Agora tá caraca Tiktosh botou um macaquinho com vergonha Vai macacai gerar hoje Hoje vai ser Depois a gente vai comparar A nossa pontuação Do IBGE status Da última partida que a gente jogou De Terraform e Mars Com Com o resultado daqui Pra ver Pra ver a vergonha Porra Vergonha total Ah, eu tenho que tirar essa notificação Do que os outros estão completando o turno Deixa eu ver aqui É isso? Tem, é configurações Lá no menu de Pô, mas o confirmation pop-up É pra tudo Caralho, quase que eu dei live game Pois é, cara Eu vou parar Eu não vou mudar essa porra agora Não, foda-se Eu vou clicar, maluco Eu vou clicar Vou sair do jogo Aumentar a velocidade das animações, tá? Pra não demorar muito Caraca, já sou eu de novo Caralho Isso aqui daqui a pouco Eu vou clicar no bagulho aqui Eu vou arrumar o jeito da PowerDot no computador inteiro Vai dar merda Vai dar merda, capitão Esperando e conhecendo você Eu espero isso acontecer Pois é, velho Pois é Eu vou passar Cara, se eu tô passando primeiro É porque tem alguma coisa muito errada Todo mundo já passou, Fabrício Todo mundo já passou Mas o fato de você achar que você é o primeiro Certamente é alguma coisa errada É A Guilherme fazendo erro pra caralho Pô, eu acho que ele deve estar olhando pra pessoa, velho Que nem é possível Será que a farmácia fez mais do que tudo? E vamos para o draft Henrique, para de ficar vindo do grilo Sou melhor Henrique fica fazendo, blefando Porra, sou falhão Vai rolar ele Nossa Deus do céu Olha isso aqui, caramba Porra aí Porra, eu queria pegar duas javas, né Porra, vou deixar passar um bagulhinho maneiro aí pro Marcos Eu acho que ele gira O draft é feito pra um lado E depois é feito pro outro Eu não sei como é que ele faz aqui no computador Diz que geração par é pra um lado Geração ímpar é pra outro Tá, vamos lá Porra, maluco, tem que botar o bagulho de água Ninguém botou água não, né? Eu botei duas Pô, aquilo é água Pra mim era que parecia congelado, mano É É que ele quis botar lá em cima É que você botou lá em cima que você ganhava os bônus Foi massa O recurso Ah, você ganhava recurso Ah, você ganhava recurso Na realidade eu ganhava carta Por isso que eu botei no ensino Eita, nuclear zone Vem pra mim Porra, outra carta com bagulho que eu já ia pegar errado aí Até que pariu Eu burro pra caralho Vamos dar um milhade, né? Foi mal do homem agarrão Vamos lá, vamos lá Sentar o dedo Chat, não tem expansão ainda pra cá Deles Ainda não saiu as expansões Isso é uma pena Caraca É o Casa Grande, né, mano? Caraca, mano Eu falo a parada Ele já Ele já Tipo assim Já vem, né? Já vem o Casa Grande Ai, meu Deus Tá bom, Henrique Que bom que Porra, eu pus que eu tinha Caraca, mano Tem um negócio que manhole era É isso aí É maneiro Tu já tem, cara Tu fez na última vez que a gente jogou Que é um bagulho que tu bota e explode Zul o lugar e o caralho Caraca Uma das coisas que eu não gostei Foi como eles fizeram as expansões do Pandemic Você viu como que eles fizeram? Eles pegaram a expansão do Pandemic Em vez de pegar a expansão inteira E botar como DLC Eles separaram a expansão em três módulos Diferentes Então assim Uma expansão do jogo base normal Do jogo físico Virou três DLCs Caraca É, tenso O problema tá no preço Que eu achei Pela DLC Eu achei muito caro Né? Mas se fosse um pouquinho mais barato Seria interessante Porque aí, por exemplo Você tem uma expansão Que é Porque o jogo, na verdade Do Pandemic São três módulos Cada expansão, né? Você pode acrescentar ou não ao jogo Então você só pegaria os módulos Que te interessa E por um ponto isso é bom Não é ruim Mas o preço veio meio salgado Eu achei Somado, né? Somado tudo Alguém ainda escolheu Alguém ainda escolheu Pô Pra mim a tela aqui Tá guardando alguém Eu só não sei quem é Não, ele tá contabilizando Quem e pra onde vai Já, já vai Ah, tá Beleza Aí agora é pra comprar Show, show, show Tem um limite Do que você pode Guardar? Na mão? Não Você pode ter 38 cartas Inclusive Uma das Milestones Tem muita carta na mão Essa carta Hackers Ela é bem estranha Ela manda diminuir E manda aumentar Ah, tá Eu diminuo qualquer um E aumento o meu É, vermelho é sempre um ataque Pode ser o seu também, tá? Tem que tomar cuidado Olha Tem que tomar cuidado com esse jogo Você tem que planejar muito bem Essas cartas que você vai usar Porque se você usar ela E ninguém tiver o recurso Você tem que tirar o recurso de você mesmo Já aconteceu comigo De eu jogar a carta Achando que ia me dar bem Tive que tirar o recurso meu próprio É, porque no jogo é o seguinte Quando é vermelho Você tem que tirar de alguém Alguém tem que pagar É, alguém tem que pagar Se ninguém puder pagar O jogo até permite Que você jogue a carta Mas se alguém tiver o recurso Alguém tem que pagar Inclusive você mesmo Inclusive você mesmo Entendeu? Então Às vezes tem que olhar Como é que o outro cara Tá de recurso Pra você poder jogar essas cartas Que dão ataque Tem que jogar o setup Tem que olhar o setup da mesa Porque não Você se estrepa Já aconteceu comigo Eu joguei a carta Eu joguei a carta Acho que predadores Aí joguei a carta Ninguém tinha Nenhum animal Só eu tinha Meu predador Comeu o meu próprio animalzinho Hum, burrico Burrico Não, o problema O problema é que assim Esse jogo Quando você tá jogando No físico Você olha a mesa de todo mundo E vê o que o cara tem A gente faz rollback A gente faz rollback Esse jogo não tem rollback Tá todo mundo pedindo No fórum Pra fazer um botão De undo No jogo Pô, aí fodeu 50 horas de jogo Meu pai disse que Ficaram assim muito tempo Vamos viver Que nem Resident Evil É isso aí Vai virar Resident Evil Já tá virando, maluco O maneiro é que Seu pai tem essa referência Isso que é o mais maneiro Alguém sabe se eu botar Um desastre ecológico Em algum lugar Eu ganho o bônus do local? Sim Ganha Qualquer tile que você botar Na mesa Você ganha o Botou o tile, maluco Ganha o bônus da parada Maneiro E aqui não tem desastre Tudo que você tá botando É intencional Pra poder melhorar A vida do planeta Tipo o Márcio Que jogou um vulcão No canto do planeta Foi eu, pô O que eu botei? É um enrolo Não, é verde É do Márcio Ah, tá Não, aquilo é uma mina, cara Ah, aquilo é uma mina? É porque tem um vulcão É o Guilherme botou um rolo Eita É isso aí Mais quatro de calor Mais um titânio Show Que isso Show de calores Do FtMent Porra Fala, Fabrício Boa noite Boa noite Meu cupad Rafa Grande Rafa Tamo juntos Maluco Eu fiz uma live Na terça-feira Que eu já vi com dois de Rafael Então o bagulho bugou, né Era a Rafa pra caralho Que um lado pro outro Tá Vai lá Tá Aumentou agora Sou eu Agora sou o povo da época Vou botar o celular pra carregar Vai lá Eu acho que ele some as nossas cartas Quando o player já Joga a parada Aí eu lhe mostro o que o player fez Quando ele faz isso Ele some as cartas momentaneamente Tô esperando as minhas aparecerem aqui agora Cara Quem é que tá com mais produção de grana É o Guilherme, né Grana Eu tô com dois É Caraca O Guilherme que tá com mais Paradinha de grana É produção É o Guilherme É o único que tem produção Na verdade Tecnicamente Todo round Quem produz mais grana É o Márcio Não, não, cara Produção de dinheiro Produção de dinheiro É só você Eu ganho mais dinheiro do que você Porque eu tô com mais ponto de vitória do que você Morre Puxa É Caralho, Malco Não vai dar pra fazer tudo, né Porque nem tudo é possível nessa vida Tá Vamos começar com um básicozinho aqui Vamos botar Calma aí Não, aí tu me foge Porque Ah, porque eu quero botar com sete plantas Não faz isso comigo O poder da minha prada é botar com sete O bicho fala que eu tenho que ter oito E me quebra Aí me quebra Aonde que eu botarei? O usado Ele deveria deixar eu colocar nessa linhagem aqui Por que ele não deixa eu colocar naquela linhagem? Não, aí ela... Porque é lugar de água Tá certo, Fabio Burro pra caralho O ponto final é por floresta em volta Ou por cidade em volta de floresta? Floresta em volta da cidade A cidade ganha um ponto Pra cada floresta que tiver em torno dela A floresta te dá um ponto no final Cada floresta te dá um ponto E a cidade ganha um ponto Por cada floresta em volta dela Isso aí Então beleza Vou botar uma floresta ali E agora Vamos disso aqui A temática do jogo é... É maneira que é você terraformar Terraformar Marte Nós somos os primeiros caras Que estão chegando Em Marte Nós somos companhias E estamos tentando terraformar Marte Então cada companhia tem um foco A minha é ecológica É fazer florestas e tal A do Márcio A do Guilherme A do Guilherme é de Mineiros A... Mineiros, né? O pessoal de BH comendo pão de queijo, né? Cheguei a pensar e fazer uma piada disso Mas me contive Então... O Henrique é a corporação de tecnologia Manipulas estatísticas Manipulas estatísticas E o Márcio É a exploração de titânio, não é isso? É a exploração espacial Exploração espacial Exploração espacial E tem mais facções Tem mais corporações A expansão prelúdio É uma das que eu recomendo ter Porque ela traz mais corporações Eu acho isso muito maneiro Hum... A gente está jogando com a prelúdio Tem a prelúdio já? A prelúdio eu acho que ela vem nesse básico Porque ela adiciona as corporações, se eu não me engano E ela dá o draft Eu acho que o draft já vem do natural já, querida Ah, então eu confundi Então não estou falando besteira Esquece O que é normal? Cara, eu estou gostando muito da interface Tipo assim A interface do jogo ficou muito boa É, o lance é que às vezes você esquece De clicar nos carinhas ali do lado Para ver como é que está a mesa de cada um Não é isso? Isso é meio foda Isso acontece bastante Mas... E outra coisa Você vai acabar esquecendo Os tracks lá embaixo As paradinhas lá de cima dos milestones Eu tenho que ficar ligado nessa porra aqui Que isso dá ponto pra caralho Hum... Dá ponto Mas isso tu esquece no jogo também, cara Acontece Porra, mas você concorda que no jogo Está no meio do tabuleiro Quando tu começar a olhar para as plantinhas Tu vai ver aquela porra ali embaixo Sacou? Cara, aqui fica aqui em cima E quando alguém pega um Aparece aqui embaixo Tipo que você já pegou um Entendeu? Já aparece marcadinho Tá tentando entender qual é a... Golo, se liga só Aqui embaixo É o teu tabulô Onde você tem o dinheiro O titânio O titânio não O aço O titânio As florestinhas lá O verde A energia E o calor Aqui do lado São coisas que não tem No jogo físico Mas é pra te ajudar Eles vão te mostrar Todas as suas cartas Que tem ressources E o tag São aqueles marcadorzinhos Venusiano Terra Pra fazer o set collection Que você tem Aqui os pontos de vitória Sou o que eu vou jogar agora E aqui do lado É o tabulô de cada um Quando você clica Mostra o tabulô aqui Aqui é o track De temperatura E de oxigênio E aqui embaixo Os tiles d'água Entendeu Então a interface A cara dele É um pouco diferente Do Do board game Claro Mas eu achei bem bacana O que ele ajudou Tem até um logzinho Aqui do lado Que tu vê que cada um fez O log ajuda pra caramba O DN Messias Tá perguntando Se o prelúdio Deixa o jogo mais rápido Ainda que o Messias Jogue tanto Ele deixa mais rápido Porque ele acelera o início O prelúdio Ele tem um bônus Junto com Com a tua corporação Mas ele vem pra equilibrar Com as outras expansões Porque quando você bota Colônias Ou bota Vênus O tempo de jogo aumenta Então o prelúdio Você tem que jogar o prelúdio Com elas Pra tentar equilibrar o tempo Porque o prelúdio Ele vai acelerar o processo Se você jogar ele Só com o jogo base O jogo base Vai ser mais rápido Mas quando você bota As expansões Ele meio que nivela o tempo Sou eu né Já fiz Eu fiz a primeira ação Aqui Deixa eu rever aqui A parada 2 0 0 Tá Vamos deixar todo mundo Igual né Beleza Use Caramba Yes Caraca é muito maneiro Quando ele fala Que eu tenho que escolher Ele já me diz Quem tem o que Muito bom Então ó Confirma Diminui 2 aí Guilherme Caraca Essa interface Ficou do caralho É porque eu tava Eu tava tenso De saber quem era quem Pra poder fazer a parada E ele já me mostra É a primeira A primeira vez Que eu tô entrando Aqui pra jogar É agora Eu nunca joguei antes Se eu não me engano O Henrique já jogou Tu jogou o tutorial Guilherme? Guilherme O Guilherme Não sei se ele caiu Ou eu também Não Tá todo mundo online ainda É que o Guilherme Tá puto Que ele perdeu 2 Eu preciso clicar Ok Pra o jogo continuar? Precisa Eu achei que foi Só pra meu benefício Não Você precisa Ele trava Porra Que zoado isso Eu Mudei lá o bagulho Dizendo que não Precisava confirmar Confirmação Pop-up e off Mas não Dou nada não No settings Caraca Fabrício Não passou Fabrício Não passou Cara Passei já Tá no março Sou eu agora Já Eu já tô jogando Tá play no março Você não passou Você terminou Tô jogado E agora é o março Ah sim Sim Ah passar Não Para de jogar Eita maluco Olha a exploração industrial Aí mano Eu botei o shopping center Lá longe Só de sacanagem Caraca Eu tinha que ter segurado isso Até o final Para piranhar o março Eu tinha que jogar o hacker agora Posso fazer mais nada Posso fazer uma coisa Cris É Pris Tá É porque ele fez duas ações Ele fez duas ações Na realidade eu fiz uma Deskip, fiz uma, deskip Porra, maior metagamer Caraca, tá de bobeira O metagamer pra caralho A gente tá aqui, ó, só como Só no Baby Shark Vai, passei Passei Não tem pra onde ir não, passei Galera, o som tá bom? O som tá alto dos caras falando? Como é que tá aí? Diz pra mim Caraca, foi rápido isso aí Que aí eu... Passei, pô O mar só ficou, tipo, causando Não deu eskip só pra passar depois Show de bola Não, cara, eu fiz uma ação Quando você faz uma ação E não vai fazer outra Quem no chat já jogou o Terraform mais De tabuleiro normal Ou pode ser o virtual também? Já jogaram? Ou é a primeira vez que vocês estão vendo aí? Quarta geração Já sim, tá bom o som Show Vamos dar o draft Oh, porra, que é isso aí, maluco? Pô, calma, conta aí, pô, velho Alguém abriu a janela Alguém meteu a boca dentro do micro... Não, alguém meteu a boca dentro do micro... Botou o botifoneu na boca, né? Nunca jogou, mas conhece Que bom Caralho Caralho Isso aqui é da miseria linda Porra, isso aqui é da miseria linda Agora veio aquela mão Que você quer ficar com tudo, né? Pois é, cara Tipo isso, porra Tipo isso Não, posso deixar... Não posso deixar o Márcio pegar essa parada, não, velho Caraca, maluco Já estão ruxando em mim A parada é Eu não posso deixar o Márcio pegar essa parada Eu tô vendo aqui Eu falei, velho, esse parado Pegar esse bagulho Que cacete Vai ser... P.V. Lorde botou Falou O P.V. Lorde colocou Joguei tanto o físico quanto o digital Jogo favoritaço Show D.M. Messias também já jogou O golo é o queridinho aqui Tá, maneiro O Rafa falou que nunca jogou Mas conhece Então, beleza Vamos manter essa aqui Rafa, joga porque vale a pena O Rafa, cara Gravou comigo os dois dias anteriores Que tá sempre aí Jogando com a galera É o que jogou comigo? Sim, o Rafa Esse Rafa foi o que jogou com a gente Não Não, não Esse é o outro Esse é o outro É o que jogou Tachica lá comigo O que jogou O que jogou é o outro Eita Ô Fabrício Eu vi você jogando no Board Game Arena Aquele que tem um aplicativo É o Tabletop Simulator, não é? Acho que é o Tabletop Simulator Não, depende Qual aplicativo Não sei o que você tá querendo falar É um Teno Steam, cara Que é parecido Ah, o Tabletopia Tem o Tabletopia Não, não é o Tabletopia não Tem outro Tá, o Tabletopia e o Tabletopia Simulator É quase a mesma coisa A diferença é que o Tabletopia Ele é mais bonitinho Ele tem uma cara melhor Tem mais funções e tal Só que todos eles Você tem que ter as pessoas pra jogar com você E ele não faz nada automático É você que tem que fazer as paradas Por exemplo O King Domino no Board Game Arena Quando a gente seleciona os tiles O próprio jogo já bota novos tiles na mesa E já muda as paradinhas de lugar, sacou? No Tabletopia Simulator No Tabletopia Tu tem que ir lá Clicar Botar o tile Virar É como se fosse realmente uma mesa de jogo É, você simula realmente o negócio, né? Eu joguei uma vez É bem chato Porque assim, não é chato Pra quem não tem como fazer nada É interessante Mas ele não é facinho, não E se você joga com um troll Que o cara bagunça a mesa Errou Tem essa, né? Uhum Inclusive um dos vídeos de venda deles É o cara tirando a mesa Caraca, maluco Tem umas paradas aqui Que eu fico Salivando Mas as condicionantes É absurda As condicionantes São absurdas Tá selecionado aí Ele tá calculando, né? Caraca, agora o que que... Vai ser foda decidir Que que eu vou ficar, maluco Essa é a hora de gastar 12 conto em carta, né? Gastar 12 dinheiros em carta Aí depende de quanto você tem de dinheiro Ah, você tá bem Você tá bem de dinheiro pra caramba Ô, para de mirar, maluco Para de prestar atenção É isso Me acompanha não Caralho, por falar em Não me acompanha não Que eu não sou novela, cara Não me acompanha Eu vou lá tirar do canal, hein? Meu irmão Sensacional Meu irmão Sensacional Meu avô puto hoje Falando Pô, a novela já passou E eu tava passando Avenida Brasil Que era a novela Mega favorita da minha avó, mano Aí ele Porra, essa novela já passou Meu avô putasso Que tá repetindo tudo Falei, vô Aí tu vai explicar pra um cara De 92 anos Que tá repetindo tudo Porque as pessoas não podem gravar Dá beijo na boca, né? Aí quando eu fui embora, né? Eu cumprimentei ele Com o cotovelo Dando pezinho, sabe? Com a coroa Passou mal de rir Eu falei, vô Não ri muito não Porque você vai passar A móvel da merda aí Maneiro Ah, uma coisa que eu percebi Jogando esse jogo É interessante Que o board game O outro a gente não percebe tanto Como esse aqui não tem expansão nenhuma É só o básico As cartas retornam, sabe? Quando você descarta elas Elas voltam Elas reembaralham? Não, cara Ela volta Se você jogar Há muito tempo Henrique Depende da geração Que chegar Depende da geração Só quando acabar a pilha Henrique Ele não vai fazer Jogar a carta de novo No bolo E reembaralhar o dedo todo Porque quando a gente joga Mas eu falo assim Como tem pouca carta Ela reembaralha Numa geração Relativamente mais cedo Deixa eu te perguntar Aquela água Ela tu botou no titânio Foi isso? Em reserva De Titânio Aquelas Piscinas ali em cima Como é que tu botou? Não serve mais para tudo Não, eu botei ali Eram cartas Para me dar carta Isso é bom Mas cada água Que você bota no tabuleiro Te dá um VP também Então Isso aqui E se você conseguir Alguma coisa do lado A água Você ganha dois Então vai Só vou dizendo Para dar para vocês Me lembrei de como O jogo funciona Agora fodeu Caraca Cheater mode on Porra, maluco Criação de conteúdo Chega de passar vergonha Meu irmão Ontem jogou o Kylos Vocês já jogaram o Kylos? Vocês já jogaram o Kylos? Caraca Jogamos ontem No board game arena Eu nunca tinha jogado Porque os amigos meus Que tem Kylos Nunca me botam na mesa Para jogar Aí eu tive que ser apresentado Por uma amiga minha De Maceió Ela apresentou o jogo Cara Sensacional Mas eu gostei Do Kylos Assim De uma maneira absurda É um jogo de piranharras Amiguinho De uma cavalice Que o maluco Bota as casinhas Bota a paradinha lá Tomando o fiscal Para trás Mas a parada não executa Sensacional 15 cartas na mão O cidadão Tem 15 cartas na mão Como é que você Caraca Vende essas porra E ganha dinheiro Henrique Não é possível Essa porra não é álcool gel não É maluco Não faz o menor sentido Faz todo sentido Faz todo sentido do mundo Para ele faz Não cara Faz todo sentido E tem um milestone com isso Ele está querendo fazer Ah Tem um milestone Maldiado Não é que piranha Cara Não é que piranha é bravo Tem um milestone Que são 16 cartas E ele vai fazer É mole Caralho maluco Quem convidou? Hum Márcio fica explanando Porra Não tem que ficar Com a carta na mão Não né Tem Tem Para fazer o milestone Tem que ser na mão Tem que ter 16 cartas na mão No mínimo Incrivelmente É um dos mais difíceis E mais fáceis de fazer Eu nunca consegui fazer esse Acho que eu já fiz uma vez No jogo No jogo Board Game A gente jogando Uma pena que está tendo bugadinhas Você não conseguir ficar vendo As suas cartas É a carta sumiu né Eu tive que dar um refresh Eu tive que dar um refresh Na parada aqui Para a carta voltar Aparecer Ah mas eu consegui achar O log do bagulho Aí geral botando É milestone No chat É milestone Eu estou ligado Canalha Esse milestone aqui É milestone É milestone 17 paradinhas Caraca Tinha que chegar agora Botar um monoblack Do Magic aqui Já mandaram Descartar a mão da mão Descartar a carta da mão Não se você vai nhau Oh, sensei O Gas Entãoissante Fire Pois é Já mefleu O Gas Caraca, não é possível que ele pegou essa cartazinha de uma mata, mano. É, aumentou a produção dele bem. Tomou uma piada nesse jogo. Mano Black de descarte é só coração, só coração, mano. Ainda mais se for aquele Mano Black da década de 90, mana, hit o touro e hipnotic specter. Segundo turno, mana, hit o touro que descarta a mão, duas cartas da mão, depois bate com o hipnotic specter, tira três cartas da mão do maluco. Só sucesso. Aí o maluco não tem carta na mão pra jogar. Espetacular. Eu joguei muito de Mono Black na década de 90, maluco. Cara, que era a festa da U. Ah, não tem carta não, mano. PORPLE PLAYER PORPLE PLAYER PORPLE PLAYER Aí é o Fabrício que vai jogar Vou subir a temperatura E ganhar um pontinho Ganhar um pontinho é sempre bom Bastante a velocidade que esse jogo ganha Tipo, no início, o maluco, nada acontece Fejoado Aí, tipo, daqui a pouco, do nada Coisa escala e... Puts É, porque tu começa a produzir mais, velho É um build engine É... Chat, quem jogou Magic? O Rafa tá falando dele que jogou Magic Mais alguém jogou ou essas drogas As pessoas não consumiam? Teve sua época, né, Marcio? Porra, cara O Magic era uma paralisa Ao contrário, eu tenho que me livrar Das cartas que estão comigo Das suas cartas que estão comigo Bisco deve saber essa resposta, né, cara Bisco, 94, Magic, 95, era o quê, hein? Era a segunda edição Primeira edição, cara 94 é primeira, né? Não, porque aqui no Brasil Só chegou a terceira edição Não, Bisco A gente tá falando importado, cara Não, não Então, as caixas importadas Que chegou aqui primeiro foi a Revised Que era tipo... Não, Bisco Desculpa, cara Eu tinha... Em 94 eu tinha carta de média, porra Sim, todos nós tínhamos Mas a que chegou aqui pra vender Porque a primeira e segunda edição saiu lá Saiu com erro de impressão Saiu um monte de coisa A que chegou aqui foi a Revised A primeira que tu comprava lá na Gibi Mania Comprava nas paradas Era Revised Aí tipo assim A parada... Veio Arabian Knights também Que era uma parada que todo mundo comprou cavalarmente Que era a série da época Sacou? Aí depois veio o Rito Torak E uma lá de fadinhas uma vez Homelands, se não me engano Gente, fadinhas? É que era, veio umas fadinhas Tinha um deck de fada Era bem interessante Bem, não tem pra jogar Não tem pra pipi Parei a pé Meu popô no seu pipi Meu popô no seu popô Passo Yes Vai Passando, passando, passando É o carro do pão Passando na sua rua É... Pô, a parada mais maneira que tem de jogar na versão digital É tu não ficar... Porra, catando o cubinho Pra botar na parada Caralho O início do turno da galera É um tal de dedo se cruzando naquela porra Andando tapa na mão do outro Pra lá fazer Bios, tu já jogou o True Days online, cara O True Days é que é sensacional O digital que você tá falando Porque tem no Board Game Arena também ele Não, não Tô falando digital porque ele faz todos os cálculos sozinho É sensacional mesmo Um jogo que na mesa é uma pica Porque, caraca, tem que ficar calculando Da onde que sai o azul Da onde que vem o amarelo Ali ele faz quase tudo sozinho Fica muito bom Fica muito bom Tu erra bem menos, né? Joga até pior Eu não tenho tags Não tem... Cara, essa parada de tags aqui Que tu fica tendo que mirar as tags, cara No jogo físico Pra saber se tem tag da parada Caraca, isso é sensacional Tem que ficar contando 40 vezes E você esquece as numerações Realmente tem ali Dizendo quais são as tags Ajuda pra caramba Cara, eu não posso deixar essa parada Essa parada pro Márcio ou pro Guilherme Caraca Cara, eu discuti o canal O Fabrício já vai construir uma florestinha aí Já vai botar... Eu tenho uma carta Que não tá deixando eu botar na mesa, cara Teoricamente, deveria deixar Tem que ler ela Eu também tinha uma carta dessa Já li A menos que aquela coisa que tem ali Que o Fabrício botou Não seja uma cidade Não é uma cidade Não é uma cidade Ah, até por isso É um distrito de lojas Ah, tá É que parece uma cidade O cara usou o desenho dele Não ficou legal Caraca, aumenta aquilo ali Eu boto uma carta Será legal se fosse botar a mão O mouse em cima, né É, ele não Ele não diz o que que é Isso eu também achei uma falha do jogo Aí às vezes você tem que botar alguma coisa E você não sabe onde botar Caraca, aquilo vai ser muito mamata Não vou deixar essa porra passar nem funendo Mas não vou deixar passar mesmo Começou o dedo no olho Ah, cara Eita porra Morreu ele Acho que foi meu O dedo é esse da vizinha Tem um vizinho bacana O cara ele fuma Só que a mulher dele não gosta que ele fuma em casa Então ele fuma na varanda Aí o cheiro vem tudo aqui pra casa, né Padrão Caraca Aí depois que ele Liga nas coisas Aí ele joga um spray Ou liga um spray Cheiro maravilhoso De fumaça com rosa É É que nem quando dá aquela cagada Fedorenta E joga a porra do spray, né Fica aquele cheiro de bosta Misturado com lavanda, né Pois é A minha coisa se chama de Você, pô Fica com cheiro de Cocô do campo É Cocô do campo Qual é o aroma do spray É cocô do campo Tá aqui o pariu Hum 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 um bom E aí E aí E aí e aí puto quando eu vou olhar a condição da parada e a condição da parada tá longe pra caralho de acontecer tipo, a temperatura tem que estar a zero falar ok, valeu, obrigado o jeito tá acabando, valeu, então, volte aqui semana que vem, ok? beijo, querida, beijo fofa aquele oceano lá por a zero a chance de ele entrar no jogo por ali é quase nenhuma beleza, o que que sobrou? opa, deixaram paradinha maneira de ah, é muito escroto, né, eu peguei a carta pra deixar passar pro Márcio, não vou pegar não vou pegar, é foda vagabundo é escroto vagabundo é escroto pra caralho Zé Pelinho é, essa tem essa da da Lake Marine Mariners, meu irmão porra, assim, pra tu botar dois taio de água com a temperatura a zero a chance de ter dois taio de água ainda é absurdamente baixa é, quase nenhuma o pessoal aqui o pessoal em Marte é tudo carado por esqui, cara todo mundo gosta de botar água logo antes de zero que é pra poder patinar bastante tempo é, mas porque se não for pra isso ficar na terra, né, maluco? vai o Carlinhos Brau do, do Rio Cumprido porra é, Carlinhos Brau Carlinhos Brau do Rio Cumprido eu sou o Carlinhos Brau do Rio Cumprido Rio Cumprido Rio Cumprido ah, rapaz, maluco aí esse Marte de Yellow Mushroom não tem porcaria nenhuma, né só tá cavando o fluxo nesse bagulho, né tirando o bicho que plantou uma moitinha lá não vem, vem agora vai dar uma, vai dar uma bombada maneira não vem nenhuma carta de botar cidade ou vocês estão ordando ela e não querem botar na mesa pra mim não, pra mim não veio não, pra eu vir o draft, cara a chance de ter vindo é muito pequena entendeu? se passou pra isso se veio, vem uma não tem uma cidade no jogo ainda é caro pra caçar de botar cidade na mesa, cara pelo Standard Project é é 25 mas pelas cartas tem caro que você bota a cidade com 8 eita, moleque eu peguei uma aqui que a gente não tá deixando colocar por quê? dá uma olhada sempre tem uma pegada cara, eu já comprei duas que eu achei que dava pra botar quando eu fui ler e que não dava é dá uma olhadinha que você tinha pegadinha é porque tem uma aqui porra eu tô com muito é a carta do mining area você tem que ter no tabuleiro alguém perto da mining algum perto de alguma mina senão você não consegue botar lembra que a regrinha tem que ser você cresce adjacente a você sempre ah, tá certo então se você não tem nenhuma mina você já tem duas coisas no mapa e não tem nenhuma mina perto ele não vai deixar você botar então vamos resolver isso agora a floresta se você cresce adjacente é um site que você já tem não Henrique você tem que crescer em regra a regra é você tem que crescer adjacente a tudo que você tem algumas cartas deixam você fazer de forma diferente o primeiro place que pode ser em qualquer lugar mas depois tem que ser adjacente eu acho que cidade você sempre pode botar em qualquer lugar não não, não pode não pode é, a cidade não pode ser próxima adjacente a outra sim isso eu tô falando mas você pode botar em qualquer lugar do mapa não ser do lado de algum taio seu a gente vai ver já já quando alguém tenta botar sim, vai acontecer em algum momento chat tá vindo aí que tá nascendo ali a floresta amazônica na linha do equador da parada só falo isso confia na Cal confia na Cal que se liga na jogada pica que vai rolar na próxima rodada o cara quer muito talento alguém tira o microfone da boca de dentro do útero é o Márcio tá arfando é, cara tá morrendo não tá no quartinho, Márcio sozinho tá no cantinho a impressora parou não parou eu não tô escutando nem não a impressora tá funcionando pra quem não sabe pra quem não sabe o Márcio ele tem duas impressoras 3D dentro de um quarto uma imprime a outra é, uma imprime a outra caraca enquanto uma tá imprimindo a outra tá imprimindo a própria a porra é uma deception o cara tem duas impressoras 3D qual é a vantagem disso? imprime várias paradas maneiras pra gente que eu até não vi até agora meus robôs do BattleTech mas ele fala que imprime então a gente acredita pô, mas o Nemesis ele fez as portas ficou maneiro pra caralho é que a gente ia jogar hoje mas de acordo com o Corona quando acabar a quarentena quando acabar a quarentena a gente vai jogar um Nemesis ao vivo o índice de terraformação Messias é o númerozinho do lado de cada nomezinho ali você tá vendo Fabrício lá em cima aí tem o número 24 é o meu item de terraformação é a minha pontuação ali é o ponto de todo mundo sacou? ali do ladinho então eu tenho eu, o Márcio com 24 pontos Guilherme e o Henrique com 22 pontos mas ele é 22 míseros 22 pontos ah, essas cartas estão no canal aí depois a gente fica pegando as cartas só pra não deixar ele comprar porcaira nenhuma não sabe porquê é isso aí acho que é perseguição marcação durinha marcação durinha caralho ah, tá isso isso botando uma carta na mesa 0800 custo 18 sensacional ganhou um ativamente Guilherme botar uma carta pagando sua minéria ah, essas mensagens de confirmar toda hora estão me dando desespero não, porra eu tô monitorando aqui a conexão de internet valeu, Guolo vai trabalhar lá, meu cumpadi obrigado aí pelo acompanhamento caralho meu acompanhamento é tipo um arroz da Piemontese o cara mandou um arroz da Piemontese pra galera caralho caralho 26 pontos 26 pontos 24 Fabricio 23 o Guilherme 22 o Henrique queimando largada aí hein, bicho tô tomo de olho nessa porra aí baby shark cara, tu viu os caras cantando baby shark no metrô pra criança no carnaval sensacional ah eu ouvi falar dessa parada a criança sentada no colo da mãe aí eles falaram de cantar música de putaria aí perguntou o que ela gostava aí ela falou que gostava de baby shark acho que ela gostaria de cantar baby shark pra criança sensacional caraca, maluco eu tava na janela do meu avô hoje, né do prédio do meu avô lá, tô prendendo a coelho, caralho aí tem um boteco em frente, né, bro nesse boteco em frente obviamente tinha um monte de gente bebendo porque acha que nada acontece, né aí, bro a mulher não virou pra outra assim do prédio ô fulana desce ae vem pegar um coranga comigo caraca, meu irmão meu irmão que isso? essa porra essa porra não pode ser verdade caralho, vagabundo tá nessa vibe mesmo aí, mano é, velho pô micareta na terceira idade, rapaz chega aí, vem pegar um coranga vem pegar um coranga eu falei, filha gente, não é possível que cara, não subiu a temperatura? a carta não subiu a temperatura? qual carta que você usou, cara? eu joguei a carta lá de 4 hummm, não ah, você tá jogando Moisés tá jogando ainda não consigo ver teu log só depois que você acabar tá, deixa eu ver aqui o log a última carta que eu joguei head player ah, tá, não tá certo falei merda a jogada tá certa a carta a carta de temperatura é agora bem, eu tenho que botar essa parada onde mesmo? onde que eu vou botar essa parada? é carta tá, tá vou ganhar o vulcãozinho sobe a temperatura 2 sobe mais um ali end of time tá certo tá certo se acha justo se acha justo se acha justo mano, vai caralho só vê se tem 4 ações já acabei já não, ele vai fazer uma ação que ativa o outro tá no março bagulho não, eu usei uma ação que eu botava um vulcão e subia 2 temperaturas aí subia 2 temperaturas aí, Fabrício tá com 26 agora vai jantar no Fabrício tá com 26 também Fabrício já jogou e está com 26 você ainda não jogou e está com 26 é, caraca o Guilherme hoje se esmou que ele quer implicar comigo fica ligado mano não tem problema não mano vagabundo faz isso na minha quebrada acorda com a boca cheia de formiga belezinha, belezinha essas piadas que só carioca vai entender botar um botar uma guenha aí, número 8 que bem a hora que eu tirar a foto apareceu ó ó sou eu se sou eu caraca, estava demorando né só que sempre vem do Márcio só que foi eu que falei como é a nó, hein o Henrique falou vou queimar a largada vou pegar essa aí vou pegar essa aí pra mim vamos que vamos pra mim pra minhas amigas todas pra mim vai já passou já foi rápido para alguém vem, caralho yellow players turn olha, outra parada eles estão eles acertaram lá os servidores depois vocês tentem aí lá o o Call of Duty pô, eu achei maneiríssimo dos 30 segundos que eu conseguia jogar de chicaraxá eu achei nada eu achava tão maneiro que eu entrava eu entrei tipo 10 vezes seguidas eu achava 30 vezes cara, você conseguiu entrar eu fiquei 48 horas tentando instalar ele agora tem o modo solo do Battle Royale né, cara pô, eu entrei na última rodada eu tava tão emocionado que eu troquei de arma ao invés de atirar o dedo bateu na rodinha do mal aí eu fiquei imaginando o cara trocando o tiro e de repente o mundo tá trocando a arma tipo assim foda-se, caralho não, não é você não eu quero ver o que eu olha de carne ó, caralho eu queria juntar a grana pra fazer um paranauê já vi que eu vou ter que torrar papo porra dona de novo 44 é pouco, né brincadeira pois é pô, mas agora o que eu quero fazer é caro, mano eu sou uma pessoa de gostos caros então, pô hum, medo o paranauê vai sair como? você não entenderia meus desejos caraca, é muito qual é o nome daquele maluco lá do do crepúsculo ou não do torres de cinza torres de cinza sei lá o nome do maluco ah, tu leu porra, tu leu não mete essa tu leu falando do crepúsculo lembrei da gente jogando bota cara, que medo cara, que medo falando de crepúsculo lembrei da gente jogando o caralho ao vivo começar a falar ficou legal o caralho ensino foi esse tu lembra, né Guilherme que a gente descobriu que um dos personagens faz parte do crepúsculo pois é caraca, dá pra pesquisar até encontrar melhor que o Guilherme mas eu nem achei que tava bem caracterizado não, cara depois que o original nada a ver o Jack Nixon do iluminado tu nota na hora quem é o Blade Blade na hora também até o nome do cara é igual o deal ela realmente foi muito ruim não tem micróbio caraca, essas cartas de micróbio me dá uma raivinha me dá tipo assim caralho vou arrancar essas porra toda dessa parada cara, se elas caem no início do jogo na tua mão e você consegue baixar é porra agora eu vou ter que fazer um draft aqui de foda-se agora é aquela mão que tu ah, essa porra é que eu não quero vou pegar só pra fulano não arrumar nada essa eu não deixo passar de jeito nenhum Guilherme como é que tá o teu home office cara, tá funcionando bem? cara, eu já faço home office naturalmente tipo, eu fazia umas duas vezes na semana a equipe minha toda fazia duas vezes na semana como é que tá teu escritório, Guilherme? tá tudo bem? não, foi deserto cara, deserto eu fui segunda-feira essa semana lá pra chegar e descobri que somando a minha equipe a gente dava metade do andar entendeu? era tipo, zoado não tinha nem o que fazer lá é aquela que eu vou pegar só pra não deixar a outra pessoa tá, normal a Renata que tá tendo problema que o senhor dela não tava preparado pra fazer home office precisa que as pessoas façam o trabalho e agora tá tá, tá pra minha hoje eu tive reunião com a obra aí lá em Botafogo ninguém tá indo pra obra que não possa trabalhar de home office só tá indo pra obra quem realmente precisa estar na obra isso é bom, né? porque diminuiu absurdamente a quantidade de gente mas mas todo mundo de projeto tá trabalhando de casa bom, os micróbios os fungos do Fabrício vai voltar pro Pará é, esse aqui eu quero que ir pra esse Paraná pra não falar lá não sem a condição de pagar por isso agora tem que ter uma decisão difícil porque eu tenho uma paradinha aqui bem maneira só que eu acho que eu não caralho, cavalo caralho, cavalo jumento relinchando relinchando tá, isso aqui é interessante ah não, porque na verdade isso aqui eu vou escolher um ou outro não é isso? essa aí você tá comprando não, eu tô descobrindo a carta porque essa carta veio da sobra eu não vou escolher ela eu tô entendendo o que ela faz só um, só um, dois porra, posso manipular a temperatura hum, aí eu tô vendo vantagens assas dá pra jogar aquela ali dá pra jogar aquela ali dá pra jogar aquela ali então vão ser dois só se bem que aquela outra lá tem uma parada bem maneirinha né que ia ser bem maneirinha aquela outra lá ia dar uma fortalecida bacana ia dar uma fortalecida vamos lá vamos lá foda-se vai aquela que você pega as cartas porque você quer você tem dinheiro foda-se mesma coisa que a corporação de outro jogador não entendi Messias porque foi com a tua colocação eu não entendi ah, você tá falando que tem uma tem uma tem uma tem uma tem uma corporação que gerencia os ativos globais é isso que você tá falando? espinha Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Como o Márcio já entupiu lá em cima, fez o marzinho lá em cima dele, provavelmente esses dois tais aqui debaixo, esses três tais aqui debaixo, um deles vai ficar sem nada, não tem chance. Quando a cidade só ganha ponto, fica em volta de floresta, fica em ponto de água não significa nada. Só a capital, a capital ela ganha ponto por água em volta dela. Mas é uma carta e ela está dizendo que você bota a capital e ela diz que ganha por água. Só que... Mas a água te dá dois créditos toda vez que você coloca alguma coisa do lado do caio dela, tá? Tá. Porra, não vai dar tempo de xangar no Guilherme. Vai não, velho. Ele quer fazer o Milestone do Bill. O Milestone vai empatar. Um vai ficar de fora aí. Eu já peguei o meu de jardineiro, porque Jesus é o jardineiro e as árvores são os nozes. Porra, passei, caralho. Ele não concorda, não. Não, é porque você fez uma ação, aí você dá skip, aí depois é que ele passa, entendeu? Esse jogo tem essa coisinha, ele faz na ordem exata que o manual pode. Rapazes, eu estou muito satisfeito com a participação de vocês todos aí no chat. Dúvidas sobre o Terraformer+, manda aí, manda aí que a gente vai tirando. Aqui só tem especialista em porra nenhuma. Aê, porra! Caraca, maluco. Que isso, Wig Shark? Estou nem entendendo a carta de tanto agosto. Deixa eu passar uma carta boa pra caraca. Não sei se para o Fabrício ou para você. Ah... Teve um jogo que eu joguei desse aqui que eu botei tudo em calor. Eu terminei o jogo e eu tinha 148 de calor. Caraca, velho, que é isso? Foi ridículo aquele jogo. Mas sim, todas as cartas de fazer calor vieram para mim todas. Eu estava produzindo, tipo, acho que 26 de calor no turno. No final do jogo, né? Isso já na geração bem alta. Eu acho que não é maneiro isso aqui. Isso não é maneiro. Mas vamos lá, né? Eita, essa carta aqui babou. Aqui babou. Eita. Aqui... Obrigado. Eu tenho... Eu já dei pique na parada. Será que é caro isso? Uma quilomédia. Eita, caralho! Essa porra é cocaína, né? Vamos falar que a gente usa drogas. Ah, os caras jogam usando drogas. A gente joga board, cara. Qual o outro joga? Porra, não tem nem como gastar dinheiro pra outra parada. Não sobra. Não sobra nenhum, não. Quando era novo, ensinaram a gente a jogar RPG. Acabou com todo o dinheiro pras drogas. Tá não, agora tá não. Caralho, jogo chato. Esses quatro cartas é que te fodem. Porque tu fica doido pra pegar elas e custa dinheiro. Aí tu pega e tu fica sem dinheiro pra poder fazer. Se eu falar... Se eu falar pra vocês assim... Tá falando do desafio dos jogadores que estão presos em casa de fazer embaixadinha com papel higiênico. Tá ligado nessa parada? Os caras fazem embaixadinha com papel higiênico. Isso é muito engraçado. Aí tem um jogador chamado Felipe Melo, do Palmeiras. O maluco é mó ignorante. Ele é volante, marcação. Aí ele foi tentar fazer a embaixadinha e não consegue, né? Aí ele bota a embaixadinha no chão e dá um carrinho, joga a porra do papel higiênico na casa do caralho. É muito bom, mano. É muito bom, é muito bom. Eu ria pra caralho, mano. Eu ria muito. Ele dá-lhe uma tesoura, maluco. Muito bom, mano. Eita porra, engasguei. Aqui dá menos dois pontos, né? Não vale a pena, não. Vou pegar só dois. Olha lá. Gente, vou ali pegar a água e já volto. Vídeo. 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 Muito obrigado. Mas é o grosseiro. Eu já passei. ou você não explodiu o planeta? Pois é, pronto. Vou tocar fogo nesse bagulho inteiro. Vamos tacar fogo. Explodiu o planeta. Tô nem aí. Bom, o Fabrício já me passou em ponto, só pra deixar bem claro. E o Guilherme tá produzindo ondes de calor todo turno. Só pra lembrar aí. O Guilherme tá ridículo. Não, só você tá preocupado com o calor dele, ele tá produzindo tudo. Tá ridícula a produção dele. Calor, ele tá alto. Eu tô fora do jogo, cara. Eu não consegui fazer nada. Se eu conseguir dar uma evoluída agora, de repente faz alguma coisa, mas não fiz nada nesse jogo. É máximo. Eu pego umas cartas e assim, teoricamente era pra conseguir fazer consigo. Eu fui ali na cozinha, né, cara? Aí, com força do hábito, eu pedi um coração e uma Coca-Cola. Alô, tá me ouvindo, vocês? Agora estão. Então, por força do hábito... Vocês não acharam graça, não, então, do que eu falei? De vez em quando tá cortando, cara. A gente... Tu fica mudo durante, sei lá, uns 3 segundos, aí daqui a pouco volta a falar. Agora, pô, tu falou, tá ouvindo? A gente ouviu, tá ouvindo, mas o que você falou antes, não ouviu, não. Pela força do hábito, cheguei na cozinha, pedi um coração e a Coca-Cola. Caraca, claro que não, né, é uma piada, cara. Eu acho que é saudável o bagulho, pô. Não, cara. É como se a gente estivesse na estante jogando, imbecil. É uma piada. Olha o carinho, imbecil. Eu super entendo, cara. Peguei a cerveja, afinal de contas, né, então. É, tudo tá igual, né. Pois é, pô. Se é que a pessoa planeja a quarentena direita, tu vai mandar entregar multinho na tua casa, né? Pô, pata, aqui do lado de casa, pode ser sincero, cara. Eu vou lá. Eu tenho um grauler de dois litros e duzentos. Eu vou lá e mando eles encher o grauler, mando eles encherem o grauler, geralmente. Hum. É melhor eu ficar pegando o pé de plástico e tal. É, é mesmo, é mesmo. Tá, o que a gente vai fazer? O jogo me roubou uma ação. Que estranho. E olha o log depois, cara. É, tu fez mesmo. Não, não, eu não fiz a ação, não. Eu tentei fazer ela e não consegui. Tá ali, ali. No log eu fiz as duas jogadas que eu fiz normal. Ele realmente me tirou uma ação. Eu tenho uma ação que ela tá cinza. Eu não consigo fazer a ação. Entendeu? Então você deve ter algum pré-requisito dela, cara. Não, a ação, uma vez que você botou na mesa, ela tá sempre aberta. Você sempre pode fazer. Não, não, ali embaixo. Não, cara. Não é sempre que você pode fazer porque algumas tem um pré-requisito. A ação que eu tenho é a seguinte, é converter a energia. A ação mais barata, mais fácil que tem que essa, não tem como. Você converte X de energia em X de dinheiro. Eu tenho 6 de energia e ela não tá deixando eu converter pra dinheiro. Pode ser um bug realmente, entendeu? Cidade só tem uma, né? A outra do lado ali conta com cidade também. Não, só tem uma. Porra, pato branco. Puta que pariu, pato branco. Vamos ver se quando começar a jogar de novo ele vai liberar essas... Eu não vi isso acontecendo até agora no jogo. Vai subir agora, né? Vai sobrar duas. Caralho, já fica assim já no bico do corpo. O cara tá falando aqui no chat que ele acha que essa carta é bugada. A de converter energia em dinheiro, né? É, eu também já tinha lido em FAQ que tem algumas cartas aqui que são bugadas. O PV Lord botou aqui no chat aqui, ó. Eu acho que essa carta tá bugada. A carta de converter energia em dinheiro. Só que ela tava funcionando até a rodada passada. É, aí a parada pessoal me falou, ah, o Henrique... inspirou. Vamos chulachão, Henrique. Foda-se, foda-se. Eu tava lendo, eu pensei... O jogo é bom, ele tá bem feitinho, mas com certeza com a programação ainda tem algumas cartas que quando você bota uma com a outra ela interage de forma diferente como deveria ser. Essa deve ser uma delas. Bem provável, bem provável. Padrones, padrones. Pô, tu não tá aí? O Guilherme xingando a porra do jogo lá há mó tempão. Cara, eu tô bem puto porque agora que eu vi que eu tô com muito pouco dinheiro. Já tem até na internet. Power to infrastructure bug. Ah, já tem na webs. Já tem na webs. Guilherme foi sorrateiro e pegou o outro milestone. Não, já tava marcando ele já, mano. Pô, já tava marcado. Eu tava com cinco dessa parada. O Fabrício tava em segundo lugar com um. Aí depois ele chegou pertinho, mas, pô, velho. Tá lá explicado. A carta, ela buga de acordo com algumas outras cartas que você joga. Tem uma... Tem uma... É sim, sim. São várias ocasiões no jogo que podem fazer com essa carta bug. Tá ouvindo aí, P.V. Lorde, o Henrique falando? O bagulho buga mesmo. É. O bagulho buga mesmo. Acontece. O jogo de programação, ainda mais jogo board game. Padrão. É, vai dar uma zoada mesmo. Porra, eu tô bem bolado com uma parada aqui. bem bolado mesmo. Bem bolado mesmo. Quando tu bota água, tu sobe pontuação, não, né? Sobe. Sobe um. Ganhou um VP. Sobe um ponto em terra forna. Porra, eu não entendi. Vamos ver a carta da parada? Eu não tinha que escolher a parada? Eita, porra. Joguei a carta e ele não deixou fazer o bagulho de botar o tile. Porque a carta pergunta se eu quero aumentar a temperatura, se eu quero botar o tile. Não, não. Isso. Essa carta, ela diz que a próxima carta que você for colocar, você pode escolher. É a habilidade do Henrique em forma de... É. Numa carta. Tá, mas e aí, o que que é esses outros barras aí? Então, é uma barra em cada. É uma barra de oxigênio, uma barra em... É uma barra de oxigênio, mano. Joguei dinheiro fora. De... Joguei dinheiro fora. Que senhora. Vai. É o que eu falei. Que negócio que eu falei que tem que tomar cuidado nesse jogo, o que acontece. E uma vez que você deu o clique, você não tem como voltar atrás da carta mais. O PV Lorde falou que ele evita de pegar essas cartas que ele já viu que já estão resolvendo aos poucos, né? É, mas não dá pra ler o faca e ficar fora. O pior é eu jogar a carta errada agora, mano. Não tem como voltar. Gastei quatro dinheiros caralho, cabaço. Burro pra caralho. Mais ou menos, que dependendo da ordem que você jogou a carta, como você jogou ela, a tua próxima carta que você jogar vai... É, mas não é isso. Não tem como fazer isso. Puta que pariu, né? Caralho, é muita raiva. Dentro desse coraçãozinho. Não, não valia a PVP, não valia a porra nenhuma, cara. Não valia a PVP, não valia nada. Joguei dinheiro fora, perdi quatro créditos em dinheiro. Ela levantou... Ela me deu dois tags. Ela me deu dois tags. Ela me deu dois tags. Ela me deu dois tags, não me deu um tag só. que foi o tag de ciência. De ciência. Ele me deu o tag de ciência só. Caraca, meu irmão, que raiva, maluco. Que raiva, mano. Ah, você passou na minha cidade. É muita raiva. Caralho, maluco, me bloqueando. Caralho, me bloqueando. Caraca, velho. Nossa. A vida não é fácil. Eu tô quieto lá, mano. Eu montei meu shopping center lá longe, mano. Pra ninguém encher meu saco. Vai farmar nessa porra, não. Cheio das florechinhas ali, filho. É da papafreg, mano. É papafreg dos outros, mano. Pegou duas florestas pra você me apagar a ponta. Eu contribuí como a minha também. Não, pra mim não. Só pra você. Sim. Maldito. Caralho, que maldito. Cara, que eu tenho que rever minhas amizades urgentemente. São só 20 anos só, Fabio. Olha a cara de pau, cara. Caraca, sabe o que eu queria? Eu queria encontrar aquela foto de quando te levou o Bruno na venda para a primeira vez na night. Sabe qual é a gente que tirou? A primeira vez que te levou o Bruno na venda? Na night, que a gente foi pra night. Você lembra que a gente foi no Xenânicas? O PV Lord botou aqui, ó. Isso aí, que mal tinha que ter... É, voltar, né? Tem a opção de voltar. É o Andu. É o Andu pra dar essas caralhas. Você lembra quando a gente foi no Xenânicas naquele torneio de Warhammer? Foi a primeira vez que o Bruno na venda saiu na night. Pegar lá. Pegar alguma coisa. Agora o maluco tá aí, ó. Milionário. Porra, essa carta que o Guilherme usou agora era sensacional. Caralho, a gente deu uma piscada aqui ou eu tô ficando maluco? Bis. Fala. Fabrício? Fala, me ouvindo, pô? Não tô me ouvindo? Agora, Fabrício, cê deu uma lagada aí bizarra. É? Bem, todas as paradas aqui estão tranquilo aqui. Mas, enfim. De vez em quando é o Discord que dá uma engargada de vez em quando. Ah, pode ser, né? Porque eu não tô nem mais mutando o microfone. Não, e ele escolhe aleatoriamente. Já deu com o Guilherme e tal. Não sei agora. Já deu comigo. Eita, caraca. Calma aí que eu acho que a transmissão parou. Não sei se eu não sei. Escolhe. Calma aí que eu acho que deu uma travada na live. Voltou agora. Voltou? Voltou. Eita, porra. É... É engraçado que eu botei aqui. Eu não perdi... Eu perdi 0.6% de quadros. Então, não deu uma lagada que não foi, não. Deu uma só travadinha mesmo. 30 FPS é o suficiente para jogos de tabuleiro. Porra, mas é o suficiente. Porra, tem vagabundo jogando em 60 FPS, mané. Jogo de tiro, caraca. É, mas... Não, mas é o maluco que tem uma máquina para streamar e outra para jogar com uma flaca perdendo captura de som, de vídeo, porra. Sim, sim. Aí, maluco, porra, não dá. Eu já vi o pessoal fazendo isso com o laptop, porque para você streamar, você não precisa de uma máquina extremamente poderosa, mas você precisa de uma máquina exclusiva para isso, entendeu? Aí o cara pega uma laptop da Netflix que tem uma placa de vídeo boa, aí bota para streamar. Não, não. 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 Caraca, ainda botou a água lá em cima, filha da puta, mano. Caralho, mano. Caraca, eu vou ter que botar... Não, eu vou botar em fundo, né? Vou botar lá. O Guilherme... E até nós, isso aí. Não, tô aqui, sim. E a Nanda, como é que ela tá? Também tá remoto? Também tá remoto, cara. A gente até achou que não ia, porque a empresa dela é mais... É, tipo, é daquela parada do jeito que a Fernanda falou. Ah, é... Ela falou, ah, Lollapalooza cancelado, show do não sei quem cancelado, trabalho. Te vejo segunda-feira sem falta. É, tipo, é geralmente só dessa política. Mas aí, pô, eles chegaram lá, a pressão suspendeu mesmo, todo mundo na casa. Pra ela, tranquilo, que ela também já costuma trabalhar de casa até tarde da noite, direto. Trabalha pra caramba. Muito bom, né? Pô, normal. Diferente de você, né? Pô. Na tarde da noite... Tem vezes que eu começo a trabalhar à noite, né? O horário flexível tem os seus benefícios. Gente, se der alguma travada, rapaziada do chat, se der alguma travada aí na transmissão, manda mensagem. Cara, eu tô jogando a parada muito bem, eu tô jogando mal pra cacete, porque eu não tenho muito o que decidir, porque eu não tenho recurso pra nada. Então, tipo... Caralho, tu não tem recurso pra nada, isso arrombado. Eu tô zerado de dinheiro, cara. Ah, não, agora que acabou. Sim, por que eu tô falando. Depois que eu fiz, eu ganhei um round, torrei tudo e não tenho dinheiro pra nada agora. Tipo... Tem recurso a vera, pô. Porra, zerei tudo, literalmente com zero de grana. Zero, zero, zero. O único recurso que eu tenho é o que vai definir a ação que eu vou fazer no round, se não chegar na minha vez agora, porque... É o que tem pra hoje. O pior é que essa porra dessa carta me deu uma pernada agora, viu, Leandro? Era o que eu precisava pra botar uma carta na mesa. Porra. Se ela viria... Ah, acontece. É. Caralho, Mariano. A gente já tá há duas horas jogando essa porra. Toda hora eu acho que deu erro quando vem a parada. Caralho, toda hora, ué. São duas horas e quatro jogando. Já tem isso tudo? Tá, de gravação, tá. Caraca. É jogando com jogadores e o jogo fica mais lento, né, de ponto assim. Ah, pô, porque aí já tá com tudo programado, né? Vai, voa a parada, voa. Mesmo aí de nível três, que teoricamente é a mais difícil, ela é bem burrinha de vez em quando. Quem não tinha nada pra fazer fez coisa pra caramba, hein. Eu só tinha as duas coisas que eram os únicos recursos que eu tinha ainda. Agora não tem mais nada mesmo. Tipo, não é como se eu tivesse várias opções. Hum, vou fazer tal coisa, não tá aí. Eu só tinha calor, era só isso que eu tinha. Caraca, tem sempre noção que o Marcio tá ganhando oito por turno. Só avisando aqui, de passivo. Ele tá ganhando trinta e oito por turno. Dinheiro não ganha em jogo não, tá? Não ganha nem. Não, mas ajuda. Pra você ganhar o jogo no final. Não, mas ajuda. Vem. Hum, hum, hum. Caraca, eu quero falar porra anima não, mas o Fabrício tá com trinta pontos na frente de geral. Ih, caralho, esqueci. Precubar? Vomitão, né? Acho que não tem muito não o que fazer. Passo. Mano, passo. 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 Amém. Amém. Não tem que fazer não, né? Só vai. Não dá pra fazer nada, é o que tem pra outra. Cala o lateral e vai. Como assim? Sou eu que tô jogando? Já passei. Tá. Caraca, tá lá. Ficou faltando só uma partida da liga, né? Só uma rodada da última liga do Blood Ball nossa. Você tem que marcar com o... lá atrás, né? Você tem que marcar com o... Eu acho que falta uma jogada contigo com o GV. Ah, não pude um dia depois. Morreu. Acho que é. Pô, que uma pena que esse jogo estava pra caraca. Eu tô jogando uma liga lá da... Quarentena tá aí, cara. É só voltar. É. Tô jogando algo de liga. Eu tô fora. O Blood Ball não roda. Não? Não. O Blood Ball é muito pesado. Nem em configuração mínima? Nem em configuração mínima ele roda. Caraca, surpreendente. É muito pesado, né? O gráfico dele, sei lá, ele foi mal planejado. O que que é aquilo ali no meio do nada? É... É... É minha instalação secreta. Na cidade não? É. É uma cidade. É uma instalação secreta. É uma cidade, só que ela tem que ser colocada não adjacente a qualquer coisa no mapa. É uma altura, mas ela tem que ser colocada já no mapa. É uma hora de trocar do lado. É uma hora de trocar de trocar. É uma forma de trocar de trocar de trocar de trocar... Eita porra, bateu o sud-oeste Eita caralho É pro Marcio É o Marcio, ele deixa o microfone dentro do nariz Esses são muito chatos, maluco Nossa senhora, o que é isso? Vou seguir Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, 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 hum Caraca, eu tô com uma parada aqui agora que eu vou jogar na mesa, maluco Mas eu vou deixar tanta gente irritada, cara, que vai ser tão divertido isso Putz, filho Caraca, eu vou obter o Rage Kit aqui agora Olha o coleguinha querendo acabar com a diversão dos amiguinhos Vamos lá, velho Caraca, detalhe, tu tem noção de que essa carta Tipo, eu peguei no primeiro draft, não teve nem draft do jogo Foi naquela, tipo, pegou aquelas 10 cartas Foi uma das 10 cartas, eu olhei e falei Caraca, uma hora nesse jogo eu vou deixar algumas pessoas muito irritadas com essa carta, velho E essa hora chegou E essa hora finalmente chegou Ai, ai, vai ser interessante Cara, foi a sua confirmação Vamos ver se eu consigo, cara, não morre Temos O Henrique sabe que é tu que tá jogando, né? Sim, tá jogando Caraca, às vezes rola aquela distraçãozinha Mas eu não sei o que, não sei aonde Caraca, vai dar susto na puta que faz Não sei o que, não sei aonde Caraca, ao SAL denk 52 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, mano, tinha que ter feito a floresta, puta que pariu. Me falei, ó, cidade você pode colocar em qualquer tag, não é só uma cidade normal, Guilherme? Graças. Essa carta diz que eu tenho que colocar uma cidade entre duas cidades. Não, não, eu sei, essa eu sei, mas a única regra que quebra é essa. Eu tô falando que assim, a floresta tem que seguir a partir de um tag que você já tem. A cidade você pode colocar em qualquer lugar do mapa. Mas não é só a floresta, hein? Eu não tenho nada no mapa. Não, os outros tiles, eles têm regras próprias. A maior parte dos tiles tem que seguir aonde você já tá no mapa. Normalmente o que quebra tá escrito na carta quando quebra. É igual a mina do Fabrício. Na hora que ele foi tentar botar, não tava dizendo nada na carta. Porque a regra geral é, tem que seguir a sequência que você tem na mesa. Só quebra a sequência se tiver escrito na carta. E a cidade, porque a cidade não pode ser adjacente a outra cidade. E a cidade. Caralho, tô até os 11 agora. Não tem que fazer nada. Caralho, tá? Por que tá, mano? Caralho! Toque o carro! Vamos lá. 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 Obrigado. O legal vai ser nesse jogo quando eles botarem os outros mapos, eu acho que se fosse botar um DLC que eles poderiam botar rápido são os outros mapos. Cara, chegou o Elysion né? Chegou, no Brasil chegou. Chegou a Elysion junto com a nova né Fabrício? A Elysion em Hellas é uma Sox, é um tabuido com dois lados. Sim, mas eu estou falando a reviravolta, também estava anunciando junto. Tu pegou, não pegou o Elysion ou não? A reviravolta. Ainda não. Mas esse acho que vai deixar o jogo não... Nossa, tem cara. Muita politicagem. Muita politicagem. Olha o Fabrício querendo estragar o jogo dos outros. A vida não é justa. Ah, definitivamente não. Tô puto pra caralho mano, deixa a porra do meu saco não. Caraca, eu tava na boca do gol pra fazer a festa mano. Tu foi lá e roubou minhas paradas, destruiu minhas paradas mano. Quer meter a Bruca pra cima de mim? Tem tempo que a gente não joga hate né? Ah, tu viu a foto de hoje. Tu viu a foto de hoje né? Vi, vi pô. Meteoro de Pegasoo! Caralho. Caralho. Passa os seus meteoros. Hihihihihi. Não vou jogar mais água nesse planeta não. Caralho. Caralho. Eita caralho. Ah, porra, Párcio. Porra. Cara, vai, todo mundo já podia ver, né? Não, sei, mas eu tava dando dinheiro. Eu tava pra fazer o milestone é um tempão. Sim, todo mundo tá pra fazer o milestone já tem um tempão. Aquele milestone ali, cara, se eu tava pra fazer esse milestone, já tem seis rounds que dá pra fazer, cara. Tu já devia ter feito. Não pra caralho, cara. Você não tem noção. Você não viu que eu tô passando a maior parte do jogo. Porque eu não tenho dinheiro pra fazer nada. Pô, cara, não é possível que tu não podia passar duas rounds sem gastar nada. Tu já tinha que ter botado oito na primeira vez que tu chegou no 17. Se fudeu. Ficou com a porrada de carta na mão aí, ó. Tirando uma onda lá no início. Morreu com 16 cartas na mão. Erraram o Paranauê, velho. Eu já tô... Como é que é que fala? Camarão que dorme, onda leva, não é isso? Caralho, é muito sanguísta, né? Fechou. Caralho, olha isso. O que eu gostaria tanto de clicar no botãozinho e ele falasse, isso aqui são cidades. Então, assim, do recurso que falta? Não, ele mostrar pra você o que são cidades. Seria muito bom. Ah, e foi o que o Guilherme falou no início. Ele disse que quando você botasse o mouse em cima, ele falou o que é, cada tile. Ele só fala o que o tile tem, mas o que tá no tile não fala. Sacou? O que tá no tile não fala. Isso é bem ruim. Olha o Guilherme! Olha o Guilherme! Olha o Guilherme! Querendo correr por fora. Dorme não, Neném. Dorme não. Aí! A gente tá quase ali um a um. Quanto é que tá o teu passivo, David? Igual o teu, mas o meu absoluto tá maior do que o teu. Não, o teu passivo tá 2. De gerar ali, ó. Tô gerando 6 de um, 7 do outro. Sim. E eu tô gerando 11 de um e 2 do outro. Que bota eu e você igualzinho. Puta que pariu, filho da puta. Só com a diferença que eu tenho valor absoluto maior do que o teu. Tá, vamos ver. E aí, vai ser se fideu. Vamos alterar essa parada. Vamos fazer isso. Quando você bota lá, ele te dá, cara. Quanto o cara tem de cada posição? Ele é dado o valor absoluto, mas da fornecimento, do fornecimento. Não, na produção, não. Caralho, sou eu, cacete. Tá, não quero deixar de ver. Ó, vou ser legal contigo, tá, Besso? Tu não tem como me levar nessa porra, não, tá, cara? Tipo, da térmica, não. Vai pra outro lugar. Porque eu tenho ali embaixo o Action, que eu gasto 10 prata e aumento minha geração de térmico 2 todo round. Então, tipo, todo round eu vou gastar 10 e vou aumentar em 2 aquela paralela. Tá, 11 vai virar 13, vai virar 15. E, tipo, e vai indo, velho. Isso aí. Ele vai fazer o palinho, mas tá bom, cara. Ele vai chegar no final com 150 de... Nesse aí, não dá pra me alcançar, entendeu? Isso aí pode ficar tranquilo. O do Miner dá pra garantir que dá. Não, o do Miner, aí beleza, tem negócio. Mas agora o do térmico, esquece que isso aí não... Vai dar... Mas até o do Miner dá pra esquecer. Tava produzindo 7. É, no Miner, beleza, porque eu não tenho uma mecânica igual a essa. Porque essa parada que eu gasto 10 de dinheiro e aumento em 2 a produção de térmico... Não é boto 2 térmico. É aumento em 2 a produção de térmico. Eu sei como é que é. É tenso pra cacete. Eu tenho... É que eu não consegui fazer. Eu vi o dizinho aqui que era maneiro. Que era assim que você gastava 1 de ferro pra ganhar 5 de dinheiro. E gastava 7 de dinheiro pra fazer 1 produção de ferro. Se isso tivesse encaixado nesse do jogo, tava com tipo 15 de produção aqui. 15 não, né? Porque tá na geração 9. Eu estaria aqui com 10 de produção de ferro já. Aí tu fica vendo como é que a pessoa é lesada, né? Eu andando de player em player pra ver como é que tá a produção de ferro da galera, né? De minério. Aí eu pensei, caralho, o que é esse otário? Quem tá produzindo 6 e 1? Ah, sou eu. Não igual. Esse otário. A gente pensou que é mole, maluco. Mas porra, cê... Se você é retardado assim, tá trabalho, cara. Requer prática. Requer força. Já tá há quanto tempo essa jogatina aí? Hoje rolou duas daquelas de euforia. Cara, estamos a 2 horas e 40 jogando. Que é a hora de gravação que tem. De live são 2 horas e 56. Mas de jogatina aqui, 2 horas e 40. Tá levando quase o que leva no normal. Mas deve acabar agora. Deve estar mais umas 2 ou 3 jogadas no máximo. É, a gente já acabou o tile de água. A gente já acabou a temperatura. Falta só oxigênio. É, botou mais 1, 2, 3, 4, 5 florestas. Acabou o jogo. E curtiu o Euforia? Hein? Lipeladinho. Lipeladinho é sensacional, né? Lipeladinho. Sensacional. O link da rapaziada colabora absurdemente. Curtiu. É muito maneiro. Euforia é muito bom, cara. Eu gosto bastante dele. Eu gosto bastante de Euforia. E também tem um esquema, cara. Não roube há pouco tempo. Maneiro. E também tem um esquema no Euforia que depende muito das cartas dos carinhas que tu pegar lá, né? Pra esses carinhas dizerem o que vai fazer, pra onde que vai, pra onde que vem. Como é que você vai nortear o teu jogo, né? Qual facção você vai bombar? Qual facção você vai dar mais moral? Qual facção você vai dar mais moral? Tranquilaço. Cara, esses bots da Twitch é muito bom, né? O maluco botou que o jogo é foda, ele já bloqueou o cara, falou que eu permito ou não. É. Esses bots da Twitch são bons. Bloqueou o quê? Dá pra fazer umas configurações deles muito maneiro. O Twitch. ele te dá, quando chega a um certo nível ele te dá uns bots automáticos já pré-configurados a malícia do a malícia do euforia é quando tu entra nas construções porque quando abre aquela construção se tu não tiver o recurso pra entrar tu fica de fora e começa a tomar penalidade da construção, aquilo que é sinistro e outra coisa não adianta tu abrir a construção que nem um desesperado que você não tem recurso pra conseguir colocar, mento tu abre a construção, teu dado fica preso lá se a galera não te acompanhar não vai liberar teu dado, e aí maluco é foda, é muito sinistro eu gosto muito da euforia eu gosto muito da euforia pena que o jogo veio pro Brasil, pra uma editora que faliu sumiu então a versão em português dele é difícil de encontrar em dois fica mais fácil de marcar isso a editora que trouxe o folha pro Brasil faliu já há maior tempo tem uns três, dois anos isso aí deu um problema bem sério qual foi a editora Fabrício? a Firezimbor a Firezimbor a que fez merda é, show Henrique, fala aí pra me processar teve um probleminha técnico técnico é aí caralho, que sacanagem salve Neiva querida a sinistrona do Carcassoni Neiva ganhou ganhou a classificatória do Carcassoni lá no sul tá de bobeira vai pro brasileiro de Carcassoni caraca, não tava nem as peças destacadas o papelão cara, eu gosto muito de Euphoria é um jogo que não tem mais como comprar no Brasil ainda, né não sei que uma outra editora pegue a licença dele mas eu acho ele bem bacana gosto bastante de Euphoria assim, mas gosto muito disparado maneiro, maneiro joga com mais gente, cara porque com dois não é que com dois seja ruim mas com dois fica fácil de marcar ele tem até um setup diferenciado pra duas pessoas ele bota uns espaços ocupados ali e tal mas, cara eu já joguei Euphoria com quatro cinco pessoas se eu não me engano ele vai até seis não é? Euphoria vai até seis deixa eu ver aqui Euphoria Euphoria Caralho, mano Euphoria Ele vai até seis jogadores seis, cara eu já acho meio absurdo sacou? mas em cinco cinco quatro pessoas é bem bom é esse cara Neiva botou é o Team Aftermath no Nacional do Carcaçônio show de bola quando vai ser o Nacional Neiva? já tem data? aí fora da zona da quarentena eles estão definindo ainda qual vai ser Eita feia uai eu vou mexer Cara, a root é bom Não é o meu preferido Dos homens assimétricos, mas ele é bom Só que Tu já quer pegar a expansão Se vocês já jogaram Bastante ele, vale a pena pegar Vale a pena pegar a expansão Se não, eu não recomendo pegar ainda Eu recomendo que tu jogue aí pelo menos Uma partidinha com cada facção Duas partidinhas Com cada facção Pra tu ter uma experiência Bacana do jogo normal Beleza, Neiva, ainda não tem data Ainda mais nessa situação toda Acho que vai ser bem difícil definir a data Do nacional de Carcassonne Além dos pontos que você ganha em cima Um ponto por floresta E a cidade vale um ponto Pra cada floresta que tem em volta Dela E tem as cartinhas que dão VP É Boa, Márcio Cara, mas me fodeu tanto Arrobado Caralho que eu tô com ódio Aquela famosa né Se você jogou assim O cara tá falando Não cara Porque tipo assim Eu podia ter jogado ela Eu dei skip pra jogar mais pra frente Aí ele foi lá e roubou Eu tinha que ter jogado Que eu ia ficar com zero Ele não ia roubar porra nenhuma Isso Eu tinha visto no turno anterior Tu tava com dois Eu segurei pra jogar no turno Que você tava com mais mesmo Caralho, filha da puta Estratégia Caralho, Denis Do grego, estrategi É Tá bom então Tá bom, fodão Caralho, ele bota na amígdala Tá bom, ele bota na amígdala Sabe outro jogo que tem digital Que é bem maneiro É o É o Xano Shift Qual? Xano Shift Aquele cooperativo Caralho Deixa eu te falar uma parada O Guilherme tá jogando aqui Convidado, né? Não Ele comprou Tecnicamente falando O Márcio me deu Mas Estou ainda Cara, eu não sei Se existe alguma configuração Pra jogar sem os Marqueses Não Realmente não sei Tem Acho que dá pra jogar sem sim No Root Acho que dá Mas acho que tem que ter as expansões Pra jogar sem os Marqueses Caralho, esse passivo Tchau O que é que tem que ter as expansões Para jogar sem-se Tchau 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 E acho que o jogo embaralhou as cartas de sacanagem. Estão vindo agora para fazer mais referência. Pelo menos as que passaram na minha mão. Vou passar na minha mão. Hum, não dá. Caralho, vai pro meu, filha da puta. Parece que fica meio sem sentido o negócio, os marqueses, realmente eu não sei, eu joguei três partidas, se não me engano, e foi com a mesa completa, com quatro pessoas, então eu realmente não pesquei se tinha alguma diferença ou alguma coisa abalando ou não, realmente eu não sei. Não tinha visto, repara, na verdade eu não senti nem que é uma raça, a única coisa que eu achei que os passarinhos, cara, são bem mais complicados de jogar, de fazer uns combozinhos ali, fazer as coisinhas aparecer, mas, tipo, num tocante, a moda agora fala no tocante, né, o tocante geral da coisa, eu achei muito equilibrado, bem funcional a parada, como é algo que me assustou, não. O bandido, o bandido se dignei, deixar ele livre, ele, mas aí tem que, o resto da mesa tem que deixar ele livre. Aí ele tem um pouco desequilibrado. Tu acha que o bandido, ele meio que rouba? Ele meio que é mais fácil? É porque ele consegue ficar muito livre, e aí tem que brincar ele, e a maioria acha que não pode bater nele, ele pode. Aí se ninguém bate nele, ele não quebra item, ele fica muito livre, entendeu? Pelo menos todas as vezes que eu joguei, o bandido ganhou. É, o Peladinho botou aqui que ele jogou uma vez, e jogou errado com os pássaros. É bem comum, porque os pássaros, ele é bem diferente do resto. Não? Ele tem uma ideia bem diferente. O pássaro jogou com os pássaros, na outra vez que a gente jogou. Não cheguei nem a terminar a partida. É, não chegou a terminar, é ficar complicado de tentar entender ver isso, né? Não, não tem como. Mas os pássaros é ação programada, né? Pra quem tá acostumado a jogar ação programada, Quem jogou muito Robô Rally, ele joga bem. É, isso é uma parada, né? Robô Rally é meio que formador de caráter ali na parada. Robô Rally, se não for, é quase o pai da ação programada. Sim, ele é o primeiro jogo de ação programada que tem. Tem velho. Que, por sinal, você tem e a gente nunca jogou, né? Ah, ninguém nunca pede pra jogar jogo velho? Eu gosto de Robô Rally, eu jogo ele online direto. Não sabia que ele tinha um ele online, né, não? Tem, tem um site só do Robô Rally que você joga. Maneiro, vou dar uma olhada lá. É, esse esquema peladinho de pra onde vai, né? E partindo de onde é importante pra caralho. Olha ele, olha ele. Ah, é... Eu sou o Flávio não vale nada. Vocês que lutam. Não vale nada. Ué, já pegou duas paradinhas, mas mata, mas. Mas matinha. Mas matinha. Eu construí uma cidade maneira aí, seus filha da puta. E aí, eu sou o Flávio não vale nada. Faz uma diferença enorme. Mas fica tranquilo, cara. É super comum pra quem tá começando a jogar jogo de tabuleiro. Jogar com regra errada. A gente até hoje faz isso, cara. A gente tá há 11 anos nessa porra aí, mano. Direto. Essa porra, a gente sempre joga... Quando que a gente jogou com um jogo sem ir errado? Pô, com o Kingdom Death, cara. A gente joga Kingdom Death sem o quê? Tem 10 anos que a gente joga Kingdom Death? Exagero. Tem 5. 5. A gente descobriu ontem que jogava errada. Cara, a gente descobriu ontem. É que a gente passa tanto tempo sem jogar... E a gente esquece algumas regras. Aquela dali, a gente chegou a jogar certo outras vezes. Aí, nessas últimas que a gente começou a campanha agora, que a gente tá jogando sério, a gente tava jogando errado todas as vezes. Mas é normal a gente errada. Aí o Márcio vai pedir pra cancelar tudo e voltar tudo do mundo. Não, vou não. Essa tá maneira pra caralho. Tá dando certo. Só que eu não tô participando, tá maneiro. Obrigado aí. Ô, Bê, você tem que ver a House Rule, cara. A House... Eu tenho que confiar na House Rule, cara. A House Rule. O Lucas tá fazendo muito bem o seu papel. Dá de 1 que aquele cara rola. É absurda. Uau, 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 uau. O Lucas, ele tem a mão toda. Nossa. Teve uma vez, teve uma das ações, que o cara é o seguinte. Pra cada hit que ele acertasse, ele dava outro hit, né? Bom, eu acho que o Márcio... O Márcio. O Lucas rolou uns 7 ou 8 hits nele próprio. Boa. Suave. Ele foi. Ele foi de 100% de armadura a zero, assim. Um turno. Que bizarro mesmo. Incrivelmente sobrevendeu. E não fez nada naquela rodada? Não fez nada, não. Só apanhou. Só ficou correndo depois. Na primeira rodada ele apanhou. Caralho, ainda zoa ele. Só ficou correndo, que nem um mongol. É porque se ele sobrevivesse, valia muito a pena. Na verdade. Vou tomar no cu que eu vou fazer alguma floresta aqui. Te que véu um filha da puta. E roda a parada. Tom, 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 Tom. Tom, 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 Tom. Tom, 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 Tom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele faz aquele nerdologia. Não sei. Um dos comentários que ele estava fazendo é a quantidade de desemprego, como vai aumentar depois do coronavírus. Como assim? porque uma das coisas que as empresas percebem é que quando você começa a botar muito de trabalhando em casa a automação sobe e o cara fala assim, eu não preciso desses funcionários uma nova forma de ver o mercado sim, tem várias pesquisas que estão rolando aí sobre isso focando justamente nesse ponto o Guilherme piranhando Marcio, quando tu entrou no Discord, tu viu que tinha um convite quando eu entrei, vi que tinha um convite para o Aftermath beleza, beleza é porque eu vou fazer o seguinte ao invés de botar o link de entrada eu vou falar para o pessoal, me passar o link e mandar o convite porque o Discord, ele reseta a porra do link de entrada todo dia eu acho que a gente vai se ferrar nessa agora o jogo não está deixando eu botar o tile mas ele tem uma regra de tile place? não, não tem não, a carta que eu joguei não tem nada é só botar uma floresta foda-se ele não está deixando, ele travou, ele não me dá mais nada como assim? qual é a carta que tu jogou? porra, sério cara, o Henrique tinha que fuder o jogo depois de 3 horas a carta que eu joguei é colocar uma floresta eu estou sentindo que o Tog não aparece também quando você bota a floresta, ele marca os tiles que você pode pôr não, a carta já foi consumida tá, aí ele vai chegar para você e vai mostrar na... foi, 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 liberou, liberou liberou, mas é porque ele realmente estava travado isso é bom deixar gravado, mano, para depois o vagabundo não falar que a gente é escroto porra, teve um maluco que eu virei e falei porra, vou jogar aqui Henrique, porra, aquele meu brother chato pra caralho aí ele, é, aí, é o maluco que eu boto aqui no chat essa foi por pouco sensacional, o Patrick boto aqui no... e o Patrick conhece o Henrique, mano porque o Patrick frequenta a estante é meio zoado, é porque você tem que colocar numa área de oceano não, sabe, e sabe o que eu acho, é o seguinte a marcação do oceano, eu sabia que tinha um oceano ali em cima eu fiquei esperando a marcação aparecer porque você só consegue botar o tile e depois a marcação aparece o Patrick, ele frequenta a estante, ele sabe que é o Henrique sacou? e não, o cara é maneiro, tá vendo Henrique? agora, sabe o que dá medo agora? é que não dá a quantidade de vezes que a gente jogou essa porra botando o tile no lugar errado aí eu fico, olha o desespero que bateu agora não, acho que essa de botar a floresta no... é, caralho... não sei, eu sabia que era no oceano que bem que não aparecia a marcação que eu botava eu clicava lá no negócio e não acontecia nada tanto que o jogo não parou, ele travou assim a tela ficou parada eu queria saber quantas cidades tem eu quero saber muito quantas cidades tem cidades é amarelinho só o tiro maior stone, cara só o tiro maior stone que ele vai te dizer o que? em cidades? tu vai maior stone e vai no meio ele vai te dizer quantas tem aí você soma quantas cidades tem caralho, somar é maneiro tem sete, cara tem sete, foi o que eu falei tem sete essa é a parte realmente de jogar a eletrônica que facilita pra caralho é molezinha, fazer as contagens e tal a massa vai lambendo, né? boa, bom, cara Guilherme vai ganhar ponto pra caralho agora não já lorde meus pontos são específicos 15 pontos, acabou porra beleza você já me passa tá maluco, cara? você tá com 9 pontos em VP só em VP tu tá com 9 só em VP tu tem 9 só em tile que você botou você tem muito mais que o Guilherme bem mais já e que eu? agora você consegue estar na minha frente lamber não, tô vendo onde vocês estão falando vai lamber eu vou te dizer porque é que você vai ter uma vantagem eu tô fixo o meu não tá o teu já já fixou Guilherme fala aí clica lá na minha paradinha e vê quanto que eu tô produzindo de raiozinho de calor pô, tu tá somando 19 corre aí, mano acaba o jogo logo acaba o jogo logo cara boa falando ó, tu nesse exato momento, tu tá somando 36 tu tá somando 30 eu tô somando 37 a diferença entre eu e você não vai levar mais dois turnos é quatro tem que levar mais dois turnos porque não vai acontecer vai não, cara o jogo vai acabar agora vai acabar agora não, Márcio Márcio fecha agora alguém fecha agora não tem que fazer mais eu vou fechar agora tô falando vai acabar agora é, então aí aí eu primeiro lhe garanto o segundo lugar ali mas lhe garanto os dois pontinhos eu garanto dois pontinhos é, agora o segundo lugar eu não sei de quem Guilherme ou do Márcio ou do Fabrício o primeiro é do Márcio é, só precisava disso a geração termina, tá? pra todo mundo passar o jogo continua sim, cara e ainda vai ter a fase pra fazer de colocar floresta colocar floresta é, no caso Guilherme não bota nada não sei que ele faça floresta não vai dar nada você bota uma e o Fabrício bota uma bota uma não, cara bota duas eu boto com sete eu vou fazer quinze é, mas nove mais quatro faz quinze não, cara isso não, eu tenho eu tenho onze, meu querido onze mais quatro ai, não tá atualizando pra mim aqui a sua produção é, isso se ninguém me roubar tem onze não, bicho eu já roubei tu ainda vai fazer a gente tá rola produção ainda rola uma produção e aí vai botar vai botar floresta caralho, tu me roubou de novo, mano cara, que bagulho pessoal, né eu garanto o lugar se que eu não consigo competir o terceiro Henrique você falhou total falhou, miserável não, as cartas vivem bem mal na minha mão não, não, cara falhou o teu áudio ah essa porra desse fone da Xuxa ai, mano rosinha não dá não não, isso é mais rede isso é rede isso foi perda de pacote beleza caraca teve uma que a gente jogou mano, que a gente construiu pra caralho parecia a banca imobiliária teve uma que a gente lotou lembra a gente não deixou nenhum espaço teve uma uma dessas a gente fechou o pessoal terminou com o mato na mão porque não tinha espaço pra botar floresta verdade cara, que três horas e dez de gravação vai ser muito bom esse vídeo vai ser o maior de todos terraforma em rank é o considerado ponto também, né o TR é na verdade esse TF que deu é teu ponto mais o ponto de tudo o resto eu falei o máximo não tem como ganhar dele não ele vai fazer 50 52 mais a pontuação do planeta fora as cartas vp na mão não, cartas na mão não conta nada vai fazer bem mais pontos não, não, não o vp que você está falando não, eu já considerei o vp dele ele tem dez pontos em vp onze, desculpa ele tem onze pontos em vp não, tudo bem isso o jogo já te dá calculado também onde? se você clicar no máximo vai te dar lá aparece lá o vp do lado e no card resource você vai lá ele vai te dar quanto está de graça e quanto ele precisa pra fazer ponto então ele tem dois pontos nessa carta e tem mais nove pontos na mão é, não posso mas eu já vi entendeu então assim é isso e mais o que ele vai fazer no mapa que ele vai fazer mais um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito mais oito pontos no mapa jogou bem jogou bem pra caramba é ele vai fazer ele vai fazer vai chegar a ser mais dez pontos no mapa Henrique não, peraí um, dois, três, quatro são quatro florestas aí você faz mais um por cidade perto de floresta ah, tá, desculpa é, porque eu não contei as florestas do Fabrício aí você faz então quatro cinco, seis, sete, oito, nove dez não, dez pontos no mapa não tinha contado as florestas do Fabrício aí, por exemplo você, Guilherme você vai fazer você vai fazer trinta e dois pontos no total mais os cinco do mapa não, tem os maiores tons ainda não estou considerando os maiores todos cada um e o o award pode considerar a pontuação final sem o maiores tonel o Fabrício no mapa vai fazer trinta e quatro trinta e seis trinta e sete trinta e oito trinta e nove quarenta e um não sei que nem a cidade né mas é quarenta e um aí depois tem que usar o award eu vou fazer trinta e nove trinta e nove trinta e nove é a piada que sai a carta não saiu as cartas qual, qual, qual qual carta fogos, space haven e o gunny magic não saiu eu falei a ordem a ordem do a ordem sai as cartas não parecia muito como o jogo é jogado como o que é a forma mais jogada por isso que tu joga é foda né é isso é um ponto muito positivo desse jogo pode jogar várias vezes aí um jogo tu faz uma coisa nada do que você fez no anterior funciona nada só porque a ordem que as cartas saíram não encaixou o guilherme três horas porra vou começar a arrancar aqui nem reparei que o chance da minha vez não tem mais nada pra fazer nem avisa também né ele avisa que passa mas não avisa que tu tá jogando eu tô cogitando comprar o passe de batalha do COD Warzone de tão que eu tô amarradaço nele jogando depois daqui eu vou entrar lá se quiser jogar eu vou tentar baixar ele de novo vou botar ele pra baixar aqui tu não tá indo pra junta não né não cara a gente tá em home também desde segunda e acho que hoje mas tu não tem home office disso né tem o meu sistema lá da junta que eu cuido dos processos administrativos ele funciona todo online então eu já tô tomando conta dos processos todos por aqui mas tava num esquema meio que de rodízio lá também indo gente mas acho que vai parar também o pessoal tá meio assustado mesmo vai ficar todo mundo home mesmo na segunda feira o cara virou e falou não terça feira que vem todo mundo na obra eu tô só ouvindo né tá quieto beleza cara olha vou mandar real pra vocês o cara falou em 15 dias mas pode se preparar que vai ser mais do que isso tu viu o que aconteceu na China né que quando chegou eles pararam com 20 dias 20 dias eles fizeram a convenção de pessoas e lá na China a convenção de pessoas não foi igual aqui não foi contenção mesmo pararam hoje hoje a noite o governador já botou né vocês viram hoje 10 dias depois a China 100 pessoas por dia de contaminação pulou pra 8 mil agora no Brasil a gente não tem como fazer exames tá foda a gente não vai ter controle dessa forma hoje o vídeo seu botou o RJTV falou de sábado pra domingo ninguém mais pode ir pra praia bares fechados chotou o balde mano ele ainda meteu a bronca ele meteu a bronca de de aeroporto parar só que a ANAC disse que só pode fechar aeroporto do governo federal beleza mas Uber não vai poder Uber de município pra município só dentro do seu próprio município na realidade assim o negócio do aeroporto ele ele pede e a ANAC tem que autorizar então é um cheque da ANAC é é só você clicar nos taiozinhos pra botar a parede é porque nessa parte é diferente o jogo ele não avisa mas eu vou te falar que eu acho que ele tá certo sim cara tem que fazer essa porra mesmo porque São Paulo e Rio é onde tá pior e nego não tá acordando pra realidade não meu irmão São Paulo já fechou shopping sacou aqui também fechou muito shopping mas eu tô falando o povo de forma geral tá todo mundo na rua cara eu tive que ir na casa dos meus pais hoje e cara passando na rua normal era como se tivesse um dia normal geral feira nego fazendo feira enfiando a mão na porra ontem quarta-feira aqui em casa tem feira aqui na lotada como se fosse dia normal eu ouvi da janela eu falei caralho rapaz ela não tá levando a sério a parada não não tá aquele áudio que tu falou aquele áudio não o que você escutou da mulher lá do prédio do avô isso aí é como normal tá triste cara é isso aí só que hoje começou a morrer uma galera né hoje chegou tipo ontem tinha um dois hoje já foi a sete e a foda é que é isso é de repente é tipo assim é porque a incubação do vírus é de nove dias cara pra começar a demonstrar qualquer sintoma e os primeiros sintomas é gripe é febre tosse não tem nada demais até então imagina o cara foi detectado nove dias antes ele tá infectando todo mundo a não ser que ele fique em casa só que nego quando o cara pediu pra ficar em casa no domingo passado nesse ano anterior nego foi pra praia isso foi foda não dá show bom fechou agora ele vai calcular as condições a minha vergonha ali ó ó que vergonha ó os awards monstone ó o Fabrício ali pau a pau olha aí que eu ia ficar o Fabrício ganhou cara ele vai ganhar ele vai ganhar não não acabou já a contação cara parabéns agora sim é agora fechou show de bola o Fabrício ficou com 34 é maneiro que ele dá o ele dá não 56 ele dá o porquê de cada um cara se eu tivesse colocado caraca meu irmão se eu tivesse colocado as árvores que eu tivesse que colocar por isso que eu roubei as árvores de você eu terminei calma aí o milestone não é o vou botar aqui show é Granary Granary que é o que dá pela floresta você botou 7 você botou até bastante o máximo conseguiu encaixar bem as cidades dele os awards foi 9 tá certo que eu ganhei eu queria ver depois qual foi o resultado final de cada um mas enfim foi bom aparece agora aqui no final o scoreboard aparece a pontuação de todo mundo você já pulou essa parte? não estou lá agora eu não botei nenhuma cidade também não botar nenhuma cidade foi muito complicado botar a cidade é porque o shopping center não é cidade aquilo me fodeu mas tipo assim foi muito bom foi muito bom eu fiz 7 só em cidade